Olá, boa noite, pessoal. Espero que estejam bem dentro do possível. Sou Pedro, faço parte do grupo Psicologia e Ladinidades, professor de Psicologia aqui no UNB, e estou aqui, ao mesmo tempo, constrangido e muito honrado com essa live, com esse momento que a gente vai ter aqui, na qual a gente vai, antes de tudo, prestar uma homenagem a uma das grandes da psicologia brasileira, que é a Maria Helena Sousa Pato. Quem não conhece, por favor, conheça o mais rápido possível, e quem já conhece, continue lendo, porque é uma figura incontornável na história da psicologia brasileira e em extensão latino-americana, e mais, que não se restringe à psicologia, mas que nos dá uma série de subsídios para todos nós que não nos contentamos com essa realidade e nos colocamos no movimento que busca superá-la, transformá-la radicalmente, substancialmente. A professora Maria Helena Sousa Pato é uma fonte inesgotável de subsídios para que a gente pense e repense a nossa realidade e se coloque a transformá-la, tendo aí a psicologia, obviamente, como um instrumento, uma ferramenta para esse processo. Além disso, né, para aumentar ainda a nossa... Minha internet está ruim, talvez eu possa cair em algum momento. Para aumentar a nossa honra, a gente vai ter a presença também de outra incontornável da psicologia brasileira, que é a Lígia Viegas, professora da UFBA, né, da Federal da Bahia, que possuiu graduação em psicologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em psicologia escolar de desenvolvimento humano também pela Universidade de São Paulo, e o doutorado em psicologia escolar de desenvolvimento pela USP também. Ela foi bolsista de pesquisa FAPESP, de iniciação científica, e também de mestrado e doutorado, como eu falei, ela é professora de junta da Universidade da Bahia, na Faculdade de Educação, sendo professora de pós-graduação e de graduação, e orientadora de mestrado e doutorado. A professora Lígia nos, né, cara, nos deu um presente, assim, gigantesco, mais recentemente, para além de tudo que ela já nos lega, né, na trajetória dela aí, que foi, enquanto um dos produtos, resultados do seu pós-doutorado, foi o ambiente virtual Maria Helena Sousa Pato. A gente já vai colocar o link aqui no chat, que ela vai falar um pouquinho sobre isso, que reúne, né, a produção da professora Maria Helena Sousa Pato, sua biografia, né, aspectos da sua trajetória, seu desenvolvimento. Então, de antemão, a gente já indica aí que procurem, né, digitem aí, antes mesmo de a gente colocar no chat, já vão fuçando, já vão colocando as coisas, já vão clicando aí, porque eu acho que é um presente muito grande, que ela nos lega, e a gente, então, aproveita também o lançamento desse ambiente virtual para fazer essa live, em última instância, aproveitando também os 80 anos da professora Maria Helena Sousa Pato, né, para aumentar esse caráter comemorativo aqui que a gente está tendo nessa noite de hoje, nessa live aqui. E, por fim, para não me alongar mais aqui na minha fala, porque não é para eu ficar falando, né, a gente também queria aproveitar essa live como um pré-encontro, né, como uma forma de divulgação inicial para o quarto ciclo desse projeto de extensão que a gente conduz desde 2020, que é o Resgatando a Memória da Psicologia Latinoamericana. Inclusive, o nome em homenagem a um outro grande incontornável para a gente, que é o Inácio Martim Baró, né, que coloca como uma das tarefas urgentes da psicologia resgatar a memória histórica da nossa realidade. E aí, já quem tiver interesse, quem quiser se programar, a gente vai ter, então, esse quarto ciclo começando no final de agosto e pegando uma parcela significativa do mês de setembro. E, ao todo, serão dez encontros, dez lives abordando as vidas e obras de Aníbal Ponce, um argentino fundamental, e uma de suas obras principais, que é Educação e Luta de Classes, com o professor Davi Pavoncoede, é um mexicano fundamental aí no âmbito da psicologia crítica latino-americana. Teremos também uma live sobre video-obra de Carlos Pérez Soto, um chileno também, que é fundamental, que não conheça, conheça, com o próprio Carlos aqui conosco, especialmente a sua obra sobre la condition, associada a la psicologia. Teremos uma live sobre video-obra de Cecília Coimbra, pegando a sua obra incontornável, magistral, Guardiães da Ordem, né, de 95, uma viagem pelas práticas psi do Brasil, milagre, inclusive com a própria Cecília, a gente também está muito feliz, uma série de coisas, inclusive essa. Uma sobre a video-obra do César Wagner Góes, professor fundamental da Universidade do Ceará, e seu texto também contornava de 84, proposta de um caminho para a psicologia junto à classe oprimida por uma psicologia popular. Também trabalhamos aqui a video-obra de Inácio Dobles, europeza, um costarriquenho fundamental, e o seu texto Psicologia da Liberação e Psicologia Comunitária Latino-Americana. Também trabalharemos a video-obra de José Carlos Mariátec, para quem não conhece, o Mariátec tem muitas contribuições para a psicologia. A gente vai pegar aqui um pouquinho do seu texto sobre Freudismo e Marxismo, mas vamos trabalhar aspectos da sua video-obra, da sua trajetória como um todo. Também Maria Milagros Lopes, que não é tão conhecida de Porto Rico, mas é uma atora fundamental, e esse texto que a gente vai trabalhar aqui é incontornável, que é o Prometeu Incandenado, os obstáculos que confrontam os psicólogos para assumir uma responsabilidade social de 85. E quase chegando no fim, tem mais três, prometo que já estou acabando, Marie Languer, austríaca naturalizada da Argentina, e seu texto sobre psicanálise e ou revolução social de 71. a Mercedes Cáceres, boliviana, que também vai estar conosco, falando sobre a psicologia social comunitária na Bolívia, e seus desafios. E, por fim, a professora também Raquel Guso, daqui do Brasil, que vai trabalhar conosco. Um texto sobre para quê, para quem os compromissos ético-políticos para a psicologia no Brasil. Então, é só programação bem grande, bem concentrada, diferentemente do ano passado, que a gente fez dois momentos, a gente vai fazer um concentrado. Então, tem muita coisa massa, a gente já já vai lançar aí nas redes sociais, nessa divulgação, essa programação. Então, fica já como um convite de antemão. E, sem mais delongas, vou calar minha boca aqui e vou passar a bola direto para a professora Lígia, também fazendo um agradecimento, assim, enorme, profundo, por tudo, inclusive por estar aqui conosco, por ter topado a empreitada. E fica à vontade, Lígia, galera, comentem no chat, dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem. E é isso, pessoal, uma boa live para a gente. Obrigado. Oi, Pedro. Oi, pessoal que está assistindo. Quero agradecer também demais, né, o convite que o Pedro fez. Acho que no dia seguinte do lançamento do ambiente virtual, ele entrou em contato comigo, assim, nossa, venha e tal, e a gente conseguiu chegar nessa data, né, assim, como uma possibilidade. Então, muita alegria, né, de estar aqui podendo apresentar, que foi uma coisa que eu não fiz, né, no lançamento do ambiente virtual. Eu falei mais de outras coisas e falei menos, né, do ambiente, pensando muito, assim, que nem lançamento de livro, né, ninguém lê o livro, né, você vai lá e sabe, depois você leva o livro para ler em casa, né. Então, essa foi uma brincadeira, um pouco, assim, que eu propus, né, no sentido de falar mais daquilo que não estaria no ambiente virtual do que o que estaria. E aí, o Pedro foi, assim, muito generoso, muito gentil comigo, né, e fez esse convite, que eu também agradeço. Projeto, assim, incontornável, eu adorei, vai falar foda, né, daí você usa essa palavra incontornável, é melhor, né, porque eu falo foda, né. Um projeto que eu achei foda, assim, muitas discussões, né, muita coisa bacana ali circulando. Então, me sinto muito honrada, né, de fazer parte desse momento, apresentando esse trabalho, que é o resultado do meu pós-dutorado, e que é resultado também dos meus encontros e desencontros com a psicologia. Então, eu vou pedir para o Pedro colocar os slides que eu preparei, e já vou dizer, assim, que eles eram mais bonitinhos, mas no StreamYard ele deu uma desconfigurada. Aí, assim, a gente vai relevar essa parte mais estética, porque ele deu uma mudadinha, tinha umas coisinhas que eu tinha colocado, uns floreio, e fonte diferente, que aí não leu, né. Mas começar, então, assim, trazendo esse que é o título, que é a minha pesquisa de pós-doc que carrega, né, lições de rebeldia, porque eu acho que isso é o principal que eu aprendi com a Maria Helena diante de tantas coisas que eu aprendi com ela, né. Então, lições de rebeldia, as contribuições de Marielena Souza Pato para a psicologia e a educação no Brasil é o nome da minha pesquisa. dentro dela, envolveu, obviamente, o estudo de tudo aquilo que ela escreveu, das publicações, dos vídeos, né, conversas sistemáticas com ela durante todo o ano passado, desde o ano passado, assim, mais sistemáticas, né, para a construção desse trabalho, mas com um entendimento, né, que eu acho que é o principal, que é uma compreensão que eu tenho de que ler Maria Helena Souza Pato é fundamental. Então, eu sempre digo, não, tem que ler Maria Helena Souza Pato, tem que ler. E aí, para mim, mudou a minha vida. Bom, se eu entendo que tem que ler Maria Helena Souza Pato e que isso é fundamental, a gente precisa fazer com que a obra dela se torne mais acessível. E, óbvio, ela tem vários artigos, a gente vai dar uma passeada pelo ambiente daqui a pouco para mostrar, mas, assim, ela tem vários artigos, ela tem várias coisas que estão disponíveis online, mas o principal, que são os livros, né, que são livros considerados, assim, divisores, né, no campo da psicologia e no campo da educação também, esses livros só têm na forma impressa. E alguns deles, às vezes, muito caros, né, para comprar em instante virtual, muitos esgotados já, né, só a produção do Fracasso Escolar ainda com editora, e aí veio o entendimento de que se a gente conseguisse reunir a obra dela num único espaço, tornaria isso acessível para as pessoas e elas poderiam, então, ter mais facilidade, né, democratizar o acesso àquilo que ela produziu. Então, esse foi um dos eixos da minha pesquisa, tem todo o estudo mesmo da obra dela, mas também teve esse gesto de reunir toda essa produção num espaço, num sítio, né, em que a gente pudesse ter tudo ali acessível e organizado. Tanto que tem uma das músicas que o ambiente virtual tem várias musiquinhas, né, tem uma das músicas que eu coloquei lá, que é um projeto musical do Chico Anísio, da década de 70, que se chamava Baiano e os Novos Caetanos. E dentro desse projeto tem o tributo ao regional e é sensacional a letra, que ele fala, não há considerações gerais a fazer, está tudo aí para quem quiser ver, né, então acho que o objetivo principal do ambiente virtual é esse, né, que esteja tudo aí para quem quiser ver, né, e aí nós certamente faremos as nossas várias considerações, né, sem dúvida nenhuma. Pedro, você pode passar para mim? Por gentileza. E aí, ó, como desconfigurou, ficou todo feinho, mas é isso, né. O meu encontro com a Marielina Souza Pato, eu até contei num lançamento, né, num dia do lançamento do ambiente virtual, ele foi um encontro que foi muito significativo na minha vida, porque eu vivi o meu encontro com a psicologia como um desencontro. Então, quando eu entrei na graduação em psicologia, isso foi em 94, um ano eleitoral, né, assim, toda uma expectativa, né, depois da eleição, desastrada do Collor e da gestão desastrada do Collor, havia toda uma expectativa, né, de que alguma coisa ia acontecer e vem aí oito anos, né, de Fernando Henrique Cardoso, neoliberalismo e, enfim, né, PSDB na gestão do governo federal, em 94, no primeiro ano, né, que, assim, no ano eleitoral que teria essa virada que eu entro na graduação e muito mobilizada, né, tinha uma certa expectativa na esquerda de que 94 seria diferente do que foi em 89 e não foi diferente do que foi em 89. Então, foi um ano, assim, de muita expectativa e muita desesperança, né, expectativa porque tinha um desejo de uma mudança de país que não se concretizou e expectativa porque eu estava entrando na graduação, psicologia, na USP, e, uh, que demais, né, e quando eu vou viver essas duas experiências, as duas experiências são experiências muito frustrantes, né, assim, um curso de período integral no Instituto de Psicologia da USP, trabalhador não tinha condição de estudar lá, você tinha que estar lá o dia inteiro, e, então, um curso elitizado e com um discurso dentro do curso nas disciplinas de primeiro ano que absolutamente não correspondiam àquilo que eu entendia que seriam questões que dissessem respeito à psicologia. Eu me aborreci naquele primeiro ano de psicologia, né, fui fazer estatística, biologia, e psicologia experimental, e é rato, e é macaco, e eu ficava pensando, gente, não sei se eu estou de mau humor, né, era o pensamento que me passava pela cabeça, assim, não sei se eu estou de mau humor, mas eu acho isso tudo muito estranho. E como a gente vem de um processo de escolarização anterior, eu vim, vou falar a gente não, né, que é errado, eu vim, como eu vim de um projeto de escolarização anterior que era extremamente positivista, então, eu saí da escola achando que ou é A, ou não é A, mas não tem, assim, pode ser, pode não ser, existem visões de mundo, não aparecia isso, muito na minha experiência de ensino médio, então, quando eu entrei na graduação que eu comecei a ouvir aquilo tudo, eu falei, bom, isso é a psicologia e isso é tudo que eu não quero, né, não gosto, discordo, acho que eu tenho que, sei lá, mudar de curso, e é isso, ao mesmo tempo que eu achava a psicologia um horror, eu adorava a USP, então, eu ia lá todos os dias, super empolgada, e tentava assistir a aula, aí acabava desistindo no meio da aula, saía, ia conhecer a USP, então, foi assim, meu primeiro ano, eu tirei nota mínima em tudo, frequência mínima em tudo, e estava muito certa de que, bom, terminou esse ano e eu vou trancar a psicologia e vou procurar uma outra coisa para fazer, porque realmente não é isso que eu quero, não quero ser como essas pessoas que estão me ensinando a psicologia, eu não quero ser o que elas estão me ensinando, não quero, né, e aí já com essa decisão tomada, eu tive a oportunidade de ouvir a Maria Helena Souza Pato pela primeira vez numa atividade que era voltada para vestibulandos que queriam conhecer o Instituto de Psicologia da USP para decidir se queriam fazer psicologia na USP ou não, inclusive, quando eu tomei conhecimento dessa atividade, eu falei, por que eu não vim no ano passado? Porque eu poderia ter evitado esse ano todo, né, no ano que eu poderia ter participado dessa atividade e escolhido o vestibular e eu não fui e me inscrevi na psicologia e estava muito arrependida, estava verdadeiramente arrependida. E aí ia ter essa atividade para vestibulandos, eu fazia parte do centro acadêmico e aí os colegas do centro acadêmico disseram, não, você tem que ir para falar com os vestibulandos e tal, eu dizendo, gente, vocês não estão entendendo, eu vou dizer que a psicologia é muito chata, assim, é isso mesmo? Vocês querem que vá para uma atividade que é para convidar os vestibulandos para vir para cá e colocar uma pessoa que acha esse lugar aborrecido, né, não vejo sentido nisso. E eu não sei realmente o que foi que aconteceu que eu aceitei ir para essa atividade e era a Maria Helena que falava como professora, né, tinha toda uma mesa, assim, com direção, não sei o que, não sei o que, a Maria Helena era a professora da mesa e foi a primeira vez que eu ouvi ela falando, então, para mim foi muito marcante porque eu fui para esse encontro decidida a trancar a psicologia e sair desse encontro absolutamente encantada com as coisas que a Maria Helena estava falando, em especial porque ela fez naquele momento uma crítica contundente à psicologia e ela foi dando nome para coisas que eu só ficava assim, tipo, tem alguma coisa estranha, sabe quando a gente tem uma coisa assim, tem alguma coisa estranha, não consegue ainda definir o que é, né, e aliás a tendência era dizer que isso era, porque eu era muito revoltada e eu ainda sou muito revoltada e eu acho que não falta motivo para a gente se revoltar, mas parece assim, que a revolta é uma coisa assim, de, ai, sem causa, você está reclamando de barriga cheia, ainda acha que está aqui na USP, né, então, eu fui para esse encontro achando que eu não nasci para ser psicóloga e quando eu ouvi a Maria Helena fazendo críticas à psicologia, eu falei, é isso, ela está falando coisas que eu não entendia que era isso que estava pegando, mas agora que ela está falando eu estou dizendo, nossa, é isso, é isso, é isso, então, conforme ela foi falando, eu fui me encantando e a expressão que eu sempre uso para esse primeiro encontro, né, e depois para o que é a marca da Maria Helena na minha formação e na minha trajetória profissional é uma expressão que eu tiro totalmente de quem cresceu ali na mesma época que eu, ali, anos 80, né, eu sou da década de 70, nasci em 74, então, quem cresceu ali por volta dos anos 80 assistindo o Thundercats, que é a visão além do alcance, né, então, assim, eu saí de lá dizendo a Maria Helena Souza Pato tem a visão além do alcance, quando é que ela dá aula, né, assim, qual é a disciplina que ela dá aula que eu quero ser aluna dela, né, assim, eu já fiquei logo mobilizada, né, para me aproximar dela, e foi por isso, né, porque ela traz ali na fala dela sobre a psicologia uma crítica contundente à psicologia colocando no centro da fala dela para vestibulando o caráter ético-político da profissão que cada um que escolhesse a psicologia teria que ter ciência dele, né, então, ela traz a questão do caráter ético-político muito forte, eu falo, opa, né, isso me interessa, e, essencialmente, porque ela vai fazer esse movimento a partir de um exercício que eu vou chamar de impiedoso de crítica, que é um exercício impiedoso ao ponto de ser disparado pela autocrítica, né, então, vou trazer daqui a pouco algumas coisas da biografia dela, enfim, para a gente pensar, mas a Marilena Souza Pato, a obra dela, se organiza em torno da autocrítica, e ela está sempre procurando na próxima publicação dar conta de questões que ela mesma reconhece que ficaram frágeis naquela, que foi a publicação que ela acabou de lançar, que foi aquilo que ela conseguiu produzir dentro dos limites impostos para ela naquele momento, então, eu fiquei muito encantada com esse movimento, ela estava ali com o microfone na mão falando mal do mestrado e do doutorado dela, eu falo, uou, né, assim, um cenário acadêmico de tanta vaidade, num cenário acadêmico em que, em especial, a psicologia escolar crítica tem sido mais uma psicologia de autoelogio do que uma psicologia que se sustenta efetivamente num exercício de crítica e autocrítica, eu fiquei muito sensibilizada com essa disposição dela de fazer a crítica daquilo que ela mesma tinha produzido, vou até trazer depois alguns destaques para a gente pensar em relação a isso. E aí, com ela, eu fui aprendendo que nós temos contradições, que nós temos fissuras, e que essas contradições e essas fissuras não são problemas necessariamente, né, mas são aquilo que fazem a gente se mover. Eu gosto da palavra fissura, eu uso muito ela, porque eu acho que ela tem esse duplo sentido, né, ao mesmo tempo que tem um rasgo, tem a instiga, tem o desejo, né, então, a Maria Helena, ela fez isso comigo, ela me deixou fissurada, né, eu saí desse primeiro encontro com ela me sentindo toda furada e me sentindo instigada a produzir em cada um desses furos produzir vida, né, ela era muito comum nas palestras dela, ela está total aposentada agora, né, mas assim, era muito comum nas palestras dela ela levar uma poesia do Drummond, que é a Florianáusea e que fala uma flor nasceu no asfalto, uma flor nasceu na rua, então, eu acho que é isso, assim, é produzir nessas fissuras, nessas, nesses rasgos, né, produzir a possibilidade de brotar alguma coisa nova, então, eu saí muito mobilizada e com ela eu fui entendendo também, né, nesse comecinho de graduação ainda que a psicologia é uma área em crise e que crise não é uma coisa ruim, né, que crise é uma coisa boa, quando a gente der essa crise por encerrada, provavelmente é porque a gente perdeu a disputa, né, porque a psicologia ela é ainda de maneira dominante extremamente conservadora, não é à toa que toda eleição para Conselho Federal de Psicologia a gente fica com medo de que uma chapa conservadora seja eleita e tudo aquilo que a gente avançou do ponto de vista da produção de documentações se perca, então, a psicologia ela é conservadora, ela é conservadora na sua gênese e ela é conservadora ainda hoje nas suas práticas, então, quando a gente sair da crise provavelmente é porque a gente perdeu, porque a gente ainda segue sendo uma minoria que às vezes se acha já numa nova etapa, nós não estamos numa nova etapa, basta a gente fazer um passeio menos apaixonado e mais rigoroso pelas instituições que formam psicólogos públicas e privadas, país adentro e afora e a gente vai ver que a situação não é uma situação animadora, ela é, na melhor das hipóteses, preocupante, então, nesse primeiro momento, ver aquela mulher gigante descendo o cacete na psicologia me deixou extremamente animada e eu falei, oba, então, eu posso encontrar um lugar, pensar criticamente a psicologia é tarefa dos psicólogos e das psicólogas e sendo essa uma tarefa possível, vou permanecer no curso e vamos ver no que é que dá e aí fiquei e ao longo da minha trajetória fui, obviamente, sendo fisgada pela produção dessa mulher gigante, então, só para, assim, dizer para vocês que a Maria Helena Souza Pato ela é determinante em tudo aquilo que eu escrevo, que eu penso, que eu falo, que eu organizo, tem uma ex-orientanda dela, Juliana Lopes, que hoje trabalha na Federal de Santa Catarina, que ela falou, ainda hoje, às vezes, eu me pergunto assim, o que a Maria Helena diria se ela me visse nessa situação, o que ela me orientaria, o que ela pensaria diante dessa situação, então, ela é essa pessoa, ela é uma pessoa que ela marca e ela me marcou de uma forma muito decisiva, marcou a minha formação de forma muito decisiva, então, acho que, assim, eu queria começar, né, trazendo um pouco como foi esse encontro e o que produziu em mim, então, me voltar para essa autora brasileira, contemporânea, né, e entender que estudar a obra dela mais do que ler, porque eu sempre fui leitora dela, mas eu entendi que ler é diferente de estudar, né, assim, para além de ser leitora das coisas que ela escreve, eu preciso entender o que ela escreveu, eu preciso entender o pensamento dela e dedicar um estudo de pós-doutorado, né, geralmente a gente vai para fora do Brasil e tal, dedicar esse estudo de pós-doutorado para estudar uma autora contemporânea brasileira era algo importante e relevante e é muito interessante porque eu tenho recebido retornos muito sensíveis, delicados, bonitos, né, de pessoas que em contato com o meu trabalho ficaram, se sentiram presenteadas, né, o próprio Pedro agora no começo falando isso, né, esse presente, obrigado por esse presente, então, eu fico feliz porque a intenção era de fato trazer a obra da Maria Helena de volta, né, botar a obra dela de novo em circulação e fico muito feliz de ver que as pessoas estão comemorando também que isso tem acontecido. deixa eu ver se eu consigo aqui, passei, então pronto. Então, eu fiz aqui esse cardzinho, né, mas eu acho que a gente pode entrar, daí eu vou pedir para o Pedro apresentar, mas assim, para vocês conhecerem um pouquinho o ambiente virtual, o endereço dele é fácil de acessar porque a intenção é que a gente não esqueça, né, o endereço, então é o nome dela todo juntinho, Maria Helena Souza Pato, sendo que Souza é com Z, Pato com 2, Maria Helena Souza Pato .site e a ideia de colocar .site era justamente para não ser nenhum link comercial, né, não é .com, é .site e aí aqui no cantinho vocês conseguem ver, né, no canto esquerdo as abas que compõem o ambiente virtual, tem a apresentação que é essa aba que daqui a pouco a gente arrola ela, tem a biografia, tem os escritos sobre ela, então várias pessoas, inclusive a Cecília Coimbra é uma das que escreveu sobre ela, né, a gente pode dar um destaquinho depois, os livros dela, que ainda não entraram, mas vão entrar cinco livros que estão sendo, estão agora em fase de editoração e em breve eles vão entrar em formato e-book de acesso gratuito, e aí, as publicações de capítulos em livros, de artigos em periódicos e os vídeos, então por enquanto são essas, a gente sabe que site é vivo, né, que vai ter mobilização nele, mas por enquanto as abas são essas, aí se o Pedro puder arrolar um pouquinho a apresentação, faço um breve texto, né, que eu não vou ler agora, mas em que se já dá uma situada um pouco do objetivo, com os hiperlinkzinhos, né, para cada uma das abas, e marcando, né, que esse lançamento se dá nos 80 anos de idade dela, que foram completados agora, e em todas as abas vocês vão ver que sempre vai ter alguma referência à música e sempre vai ter alguma referência mais puxada para o poético, né, no caso dessa aqui, uma música que foi produzida pela Amnistia Internacional e que se chama Manifestação, ela é gigante em todos os sentidos, ela tem quase nove minutos e ela faz uma discussão de uma série de formas de exclusão, né, ela vai falando uma série de formas de exclusão e o refrão dela é proclamamos que não se exclua ninguém se não a exclusão, né, essa pesquisa está sendo feita sob a orientação da maravilhosa Adriana Marcondes Machado, puta parceira, foda, gigante, que eu só tenho a realmente agradecer profundamente por toda a generosidade dela, toda a confiança dela e toda a entrega dela em cada uma das etapas que envolveu a nossa produção aqui da pesquisa e também do nosso ambiente virtual. Aí, essa aqui é a aba da apresentação, né, aí a gente entra numa segunda aba que é a da biografia e nessa aba eu fiz a escolha de duas músicas, né, uma é a Bailes da Vida do Milton Nascimento e Fernando Bram, porque foi essa a sensação que eu tive quando eu saí do primeiro encontro com a Maria Helena e depois dos vários outros encontros, ela não foi minha professora, mas só no mestrado, na graduação não, mas via palestra, assistia alguma coisa, pegava no corredor, aula de greve, eu falava, nossa senhora, então todos os encontros a sensação é um pouco essa, assim, de que eu saía com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, né, e aliás eu acho que esse é um movimento que eu também vejo muito nela, na maneira como ela pensa a história e se der tempo eu vou trazer um pouquinho sobre as reflexões dela, sobre a história que eu acho maravilhosas, então tem essa aba aqui, que é uma aba que eu apresento a biografia dela, né, e aí falando assim brevemente para vocês sobre essa biografia, a Maria Helena, ela nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, numa parte rural, né, filha de um pequeno proprietário rural e tem, são quatro irmãos contando com ela, todos os irmãos meninos cisgêneros, ela é a única menina cisgênera e ela aprende a ler com a mãe em casa, eles têm uma boa condição econômica, mas ela, ao mesmo tempo, ela já está ali, naquela, ela é muito pequenininha, ela conta, né, em torno de quatro, cinco anos, e ela já percebe, ela já consegue situar alguma experiência da desigualdade social ali na trajetória dela de criança, né, então, na frente dessa propriedade rural dos pais, ela via crianças da mesma idade que ela em condições paupérrimas, trabalhando, e ela ficava intrigada, porque que aquelas crianças estavam naquela situação, e a avó dela, que é uma baiana comunista, falou para ela, isso é resultado da opressão e da desigualdade social, então, ela vive a experiência de encontro com a desigualdade social e de baque do que isso representa, na forma dela se posicionar na vida muito pequena, mas isso fica meio amortecido durante um tempo, né, depois eu vou contar um pouquinho e retomar isso com vocês, mas ela começa, né, com essa trajetória nessa fazenda, a família muda para São Paulo quando ela está no início do processo de escolarização, daí se quiser pode ir baixando, e ela vai morar num bairro que está sendo constituído na cidade de São Paulo e que ao mesmo tempo que a família dela que vem no interior de São Paulo com uma condição econômica de certa forma estável, ela vai encontrar também famílias de imigrantes nordestinos que estão mudando para São Paulo naquela mesma época por conta da indústria da seca, aquela desgraceira toda ali. E ela meio que recupera um pouco essa experiência com a avó e conversando com a mãe, as mães dessas crianças em condição de pobreza iam pedir emprego, lavar roupa, cozinhar, fazer faxina, e aí ela fala ó mãe, se você for contratar deixa as crianças virem para brincar comigo, eu estou muito sozinha aqui. E aí ela começa a brincar com essas filhas das empregadas da mãe e ela vai percebendo na convivência com essas meninas que são migrantes nordestinas recém-chegadas em São Paulo que elas têm uma outra experiência mas que elas não são ignorantes, elas têm uma outra trajetória, uma outra experiência, uma outra vivência e ela diz eu aprendia muito com elas, eu trocava muito com elas e quando ela vai para a escola ela percebe que ela está indo mas as meninas não estavam também sendo matriculadas e ela consegue ali numa negociação com a família cavar a matrícula dessas meninas na escola e essas meninas vão para a escola junto com ela e ela percebe ali com sete anos, seis, sete anos, ela percebe que a professora coloca essas meninas no fundo da sala que não se volta para elas, que não dá atenção a elas e que na fotografia da formatura elas sequer estão fazendo parte, ela se dá conta disso ainda muito pequena e ela fica muito mobilizada, ela diz eu chorava muito com essa experiência e eu tentava entender o que estava acontecendo que a professora não se dirigia a elas, a professora ignorava a existência dessas meninas, e aí são experiências que, aquela coisa assim de infância, todos nós temos experiências na infância que parece que não fazem sentido, mas lá na frente você fala, olha, voltou, então são experiências que ficaram guardadas numa gavetinha, mas que voltam lá na frente na experiência dela já como psicóloga quando ela vai começar a fazer esse exercício de autocrítica, ela termina o ensino primário nessa escola pública só de meninas, mas que tinha meninas ricas e pobres e ela vai para o ginásio para uma escola já particular e nessa escola vai ter meninos e meninas, mas todos pertencentes à mesma classe social com ela, então, essa convivência maior, mais aproximada com pessoas em condição de pobreza, eu acho que se dilui um pouco no que diz respeito à compreensão da desigualdade social mais acirrada mesmo e ela vai retomar lá na frente, depois ela faz, tudo bonitinho, toda aluna exemplar, gente lindíssima, passa tudo direitinho, tudo certinho na escola, ela entra na Universidade de São Paulo, e aí quando ela entra na Universidade de São Paulo ela está num curso de psicologia que não tem, ela faz muitas críticas ao curso, ao mesmo tempo que ela elogia alguns professores que ela tem, mas um curso que não tem ainda uma pegada muito profunda de discussão política e ela se forma e no mesmo ano que ela se formou ela já passou a ser professora nesse mesmo instituto, já das primeiras turmas, né? E ela segue a toada daquilo que era dentro da trajetória dela naquela época o considerado o mais moderno do ponto de vista da psicologia, por quê? Porque era uma superação das explicações biológicas, deterministas e um caminhar na direção das explicações interacionistas, né? Então, não, o desenvolvimento da pessoa não é uma coisa só biológica, ele tem uma relação com o meio e é com essa visão de mundo que ela vai fazer o mestrado dela que eu vou retomar um pouquinho depois dessa parte mais da trajetória acadêmica dela, então, assim, o que importava mesmo, né, trazer, depois eu vou contar a história aqui para vocês irem pegando, mas eu vou contar hoje trazendo elementos mais teóricos do que está sendo possível no site, mas ela vai viver uma percepção, né, de que ela conclui o mestrado mas ela diz não é isso e depois que ela conclui o mestrado aí ela centra fogo primeiro na crítica do próprio mestrado que é o que ela vai fazer no doutorado que é o psicologia e ideologia que aliás ela faz a crítica também do próprio livro e depois ela vai caminhando na direção da autocrítica, né? Então, ela é essa pessoa voraz, eu coloquei a música Baioc, né, do Chico Buarque cantada pela pela Maria Bethânia porque ela é essa pessoa voraz, né? Quando eu canto que se cuide quem não for meu irmão o meu canto punhalada não conhece o perdão, né? Ela vai com tudo, né? O meu sorriso é uma fenda escavada no chão eu acho essa letra maravilhosa, né? E ela vai nesse movimento nesse exercício de ser impiedosa, né? num território que a gente costuma ser fofinho, né? A psicologia costuma ser fofinha e ela não é nada fofinha, né? E eu acho isso particularmente encantador. Aí então pode ir descendo um pouquinho mais nessa aba depois eu volto a ela mas vou trazer então um pouquinho da biografia da trajetória dela e vou também, né? Eu acho que pode descer mais um pouquinho que eu acho que vai ter uma parte que eu acho bacana de mostrar dessa aba que é aqui os links deliciosos para os vários autores que ela toma como referência, né? Então cada um desses se vocês clicarem vai abrir ou um site no caso daqueles que tem site ou um texto tipo o Leng, né? Que foi muito difícil encontrar coisas do Leng daí eu fui atrás do texto que ela mais cita dele que é o óbvio que está dentro de um livro do... Ai meu Deus agora eu esqueci o nome do cara olha que feio depois eu lembro mas ela se centra mesmo no trabalho do Leng, né? Vou achar que... Aí eu fiz o PDF, né? Então cada um dos textos aí vai ter cada um dos hiperlinks aí vai ter os... Deixa eu ver se ela já citou ele nesse aqui ou não depois eu acho não tem problema Donald Cooper pronto Cooper então Agnes Heller está lá o capítulo o Hobsbawm tem uma série de textos o Basaglia de vários autores isso David Cooper isso, isso, isso e aí Pierre Bourdieu então eu fui trazendo esses hiperlinks porque são autores e textos que ela usa para referenciar a obra dela então como a ideia é entender o pensamento dela está aqui a fonte de onde ela se inspira para produzir a teoria dela mas a gente vai ver que mais do que mais do que não não apenas essas referências bibliográficas são determinantes na obra dela e figuram autores nacionais tanto quanto autores estrangeiros mas também a convivência dela com pessoas em condição de pobreza os diálogos que ela estabelece a sensibilidade para os diálogos que ela estabelece com as pessoas com quem ela conversa ao longo da vida dela compõe de forma inexorável o pensamento dela e assim como a arte a literatura as artes plásticas também estão o cinema atravessam a obra dela então sempre que ela fizer referência nas outras abas a gente vai ver que ela fizer referência a um livro tipo Vida Secas aí está lá o link do Vida Secas ou o Alienista está lá o link do Alienista ou um filme está lá o link para a gente poder assistir então a ideia é que a gente possa ler a obra dela mas que a gente também possa ir na fonte que orientou que ajudou inspirou ela na construção do pensamento dela para ir compondo de maneira complexa esse entendimento desse pensamento dela que eu acho que na síntese é um pensamento autoral eu entendo que a Maria Helena Souza Pato ela tem uma obra autoral e que ela deveria ser mais lida do que ela tem sido então pode descer mais um pouquinho mas eu acho que dessa aba talvez o mais interessante mesmo tenha sido esses elementos para destacar e aí fui selecionando algumas fotinhas enfim para poder a gente ir também acompanhando um pouco essa trajetória pode descer não tem mais lindeza nessa aqui que eu lembro aí vai contando um texto sintético que vai trazendo um pouco essa trajetória dela e aí termina com a poesia do Drummond que eu falei uma flor nasceu na rua passem longe bondes ônibus rios de aço do tráfego uma flor ainda desbotada ilude a polícia rompe o asfalto faça um completo silêncio paralisem os negócios garanto que uma flor nasceu sua cor não se percebe suas pétalas não se abrem seu nome não está nos livros é feia mas é uma flor furou o asfalto o ódio o nojo o tédio o nojo e o ódio e aí tem aqui um link para assistir essa poesia falada e a música que eu vou juntar né a flor que brota do asfalto com a música do secos e molhados que é a primavera nos dentes né quem tem consciência para ter coragem quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste quem não vacila mesmo derrotado quem já perdido nunca desespera e é envolto em tempestade decepado entre os dentes segura a primavera eu acho que esse é o movimento que ela vai fazer na obra dela e aí eu termino então essa aba da biografia trazendo essa a poesia e a música né aí que na aba escrito sobre a autora tem vários escritos que foram feitos sobre ela eu vou destacar o da Ecléia Bosi que está em destaque já no site porque é um escrito da Ecléia no prefácio do psicologia e ideologia e eu falo assim é visionário né que ela diz Maria Helena Temerária você não temeu o risco dos lugares tão distantes das salas da academia ao contrário você foi ao encontro deles e foi a partir deles que se armou a sua visão crítica da psicologia moderna e ela continua uma nova teoria há de nascer no coração da encruzilhada pois é esse ponto vital e perigoso que a imaginação popular elege para dispor suas flores acender suas velas e despachar para o incerto futuro os objetos pobres e sagrados de sua liturgia de medos e necessidades eu acho belíssimo né uma nova teoria há de nascer no coração da encruzilhada esse é um livro psicologia e ideologia que a Maria Helena tem críticas a ele né ela termina dizendo ele é um livro a meio caminho é bonito né ela fala é a meio caminho e a Ecléia diz uma nova teoria de nascer no coração da encruzilhada né e agora né como é que você vai nesse nessa encruzilhada o que que vai ser produzido né nesse caminho que não se completou e aí tem várias publicações que foram feitas sobre ela não é assim ah mas eu citei Pato e a Pato não tá aí não é um texto que é Maria Helena Souza Pato nananã então sobre ela tudo que é sobre ela foi reunido em especial um dossiê e nesse dossiê que tem a Cecília Coimbra se a gente descer um pouquinho a gente vai ver o que a Cecília Coimbra falou né sobre sobre a a obra dela aí eu não sei se o Pedro caiu porque ele falou que ele tava meio caindo de vez em quando deve ter ele não tá me respondendo eita então eu vou continuar aí eu não sei se eu consigo mudar a apresentação dele porque a ideia era trazer outras coisas aí pronto aí eu acho que ele caiu mesmo então eu vou fazer assim eu vou colocar a minha apresentação será que eu consigo? não então eu vou falar gente vou ficar falando até o Pedro voltar daqui a pouquinho ele volta ele falou que a internet dele tava ruim hoje falou também aqui no comecinho pra gente né mas então tem essa aba que é os escritos sobre a autora nessa aba vai ter em especial né várias o dossiê que foi feito por ocasião da aposentadoria dela e aí tem várias vários autores a Cecília Coimbra é uma delas mas tem vários autores que vão estar trazendo e aí tem resenha de livro tem outras publicações que ela foi fazendo que foram fazendo sobre ela que foram entrando e essa é uma aba que eu imagino que vai se movimentar né porque vai sair agora uma entrevista que o ixi será que caiu? não que o Twin fez com ela e que eu ajudei a produzir aê voltou que bom estava sentindo sua falta Pedro aí ó as publicações pode descer mais um pouquinho ali na aba dos escritos sobre ela né aí se você descer mais um pouquinho pode descer aqui nessa parte do dossiê aí tem aqui a Ana Lofredo né que foi que apresentou o Leon Crochic Maria Cristina Kuf o Conrado Ramos é lindo o texto dele a Silvia Cruz é lindo gente indignação e dialética é lindo a Maria Helena Silvia Helena Cruz a Bete Bassani e o Irã Pinel o José Sérgio Fonseca Carvalho que foram escrevendo sobre ela e a Cecília Coimbra né que vocês falaram que vai ter aí um momento com ela ela diz Maria Helena Souza Pato através de sua importante obra opa foi um pouquinho mais aí é o Gária Matos também tem uma homenagem do conselho aí né então Maria Helena Souza Pato através de sua importante obra sua fundamental contribuição à psicologia e à educação tem nos alertado para algumas artimanhas desses tempos ferozes e sombrios do capitalismo atual né então só para marcar aqui é uma aba que vai trazer escritos de outras pessoas sobre a obra da Maria Helena aí a gente tem a aba dos livros essa é uma aba ainda não pronta como eu falei para vocês ela dos 11 livros que ela escreveu cinco serão estão sendo reeditados em formato ebook com acesso gratuito e os outros a gente optou por não fazer ou porque eles são coletâneas envolvem muitos outros autores aí seria todo um não ia dar tempo né mas a gente não descarta a possibilidade e o mestrado dela que ela acha horrível e aí é em respeito né a opinião dela o mestrado dela também não entrou nessas reedições e assim que sair aí a gente anuncia para que todo mundo possa ter acesso ao material aí depois tem a publicação aqui tem essa música né que é não se pode vender né não pode comprar as cores não se pode comprar o sol não pode comprar a chuva né então não se pode comprar a obra da Maria Helena Souza Pato também não se precisa comprar né ela vai estar ali disponível para todo mundo e logo logo os livros entram aí tem também os capítulos de livros todos todinhos pode mudar já se quiser a aba ó ela batendo palminha bonitinha aí a publicação de capítulos de livros e aí então todos os capítulos que ela publicou em livros ou organizados por ela ou por outros autores estão disponíveis aí a gente vai ver só um para poder mostrar mais ou menos como é que é e aí pode passar para outra aba para a gente poder entrar finalmente no livro dela né mas se der para descer um pouquinho daí a gente vê aqui ó tem link para acesso embaixo da capa do livro então sempre embaixo da capa clicou dá para abrir só os capítulos dela não está uns livros inteiros né só no caso de um livro que ele era em formato já e-book inteiro que daí foi o livro inteiro mas se não é só o capítulo dela respeitando aí os direitos autorais todos os artigos dela também então se você puder abrir a aba dos periódicos por favor essa música linda do Arnaldo Antunes qual que é aí descendo um pouquinho para mostrar então de todas eu tirei uma citação do texto e o link para o texto né então todos eles vai ter assim e aí eu vou pedir Pedro para você ir para o último que eu adoro né eu coloquei em ordem inversa cronológica do mais atual ao mais antigo não vou pedir para parar opa peraí volta lá e para parar na imagem do cachimbo também que eu acho genial ela escreveu um texto sobre EAD aí em 2013 e ela já usou a alusão ao isso não é um cachimbo né ela fala valendo-nos da frase isso não é um cachimbo sobre o desenho de um cachimbo numa tela célebre de Magritte podemos afirmar a aula virtual é apenas simulacro de uma aula presencial e foi incrível porque na pandemia essa imagem circulou o planeta Terra né então aí a visão além do alcance que eu falo né em 2013 vendo a educação à distância tomar a universidade pública ela diz calma né a gente tem que ficar atento porque isso não é uma sala de aula né isso não é um cachimbo e aí se você for por o ultimão que é o primeirão né que ela vai publicar eu acho muito sensacional também porque é muito antigo e ela já está falando de coisas que ainda hoje precisam ser repetidas né o que é lamentável né gostaríamos muito que isso tudo tivesse ficado para trás mas não ficou né então é um texto de 79 que ela publica junto com a Melanie Copic e ela diz a criança coisificada partida descontextualizada gerada pela psicologia em nome de uma pretensa neutralidade científica é objeto fácil de manipulação em nome de interesses econômicos dos grupos que detêm o poder apesta essa verdade a criança marionete dos programas de modificação do comportamento dos programas de educação compensatória das baterias de testes psicológicos todos baseados em concepções ideológicas a respeito do ambiente social dos vínculos existentes entre as agências socializadoras e a sociedade e das relações entre os homens que vigoram numa sociedade de classes então de 1979 e ela já está aqui trazendo esse anúncio né e por último a última aba que são a dos vídeos e aí nessa aba todos os videozinhos que tem dela online são poucos mas eles estão aí à disposição para que a gente possa assistir né em tempos de podcast eu conheço um monte de gente que tem aproveitado né o momento da da cotidiano né para poder fazer essas audiências essa aí foi uma aula dela aqui em Salvador na educação pobreza e desigualdade social já colocamos também o evento de lançamento né mas tem aí uma série de vídeos umas aulas sensacionais que ela dá no Rio de Janeiro para o pessoal do Rio Psiquê incríveis incríveis você fala uou assim é muito 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 para mim é muito empolgante assim ouvir ela falando né esse raízes da psicologia em terras brasileiras a questão da apropriação de ideias estrangeiras sensacional então pronto esse aí é o site tem todo esse material logo logo entram os livros também já está online é só clicar e se divertir né e se se espalhar aí pelo ambiente aí se vocês falarem Ligia mas olha tem um texto dela que não está me manda que eu quero que esteja né Ligia ouvi dizer que tem uma entrevista dela não sei onde que não está me manda que eu quero que esteja a ideia é que ele esteja completo né então pode mandar que eu acolho e vou colocando no ambiente virtual sem crise tá então vou pedir para voltar para os slides agora né e aí como eu estava falando para vocês né eu acho que existe um percurso aí que é importante que eu quero pensar junto com vocês agora então né que é essa passagem dela na verdade né é do mestrado para o doutorado né então a Maria Helena ela entra no mestrado como eu estava falando para vocês logo depois que ela se forma ela entra no mestrado e ela vai estudar aquilo que era a teoria mais considerada mais contemporânea na época abria mão do determinismo na compreensão do processo de escolarização e caminhava na direção de uma explicação interacionista ela falava claro não é biológico também tem ambiente é isso e ela vai para os Estados Unidos para estudar as instituições que ofereciam educação compensatória para resolver os problemas de privação cultural das crianças pobres nos Estados Unidos então essas duas fotos aqui primeiras em cima né ela de branquinho e ela de camisa preta fazendo o símbolo do paz e amor né são ela lá nos Estados Unidos ela chega lá aderida a essa teoria e conforme ela vai frequentando as instituições conforme ela vai fazendo as visitas para essas instituições conforme ela vai estudando conforme ela vai vendo as os confrontos os conflitos sociais que acontecem nos Estados Unidos ela vai entendendo que tem alguma coisa ali que não é dita e mais na frente ela vai entender que mais do que não ser dita não pode ser dita porque se disser se dissolve né então ela termina o mestrado e depois que ela termina o mestrado eu acho que ela assume como como tarefa ela desfazer o próprio mestrado né então ela ela entende que que ela precisa fazer a crítica profunda daquilo que ela tinha produzido como um movimento fundamental na direção da superação daquele que foi um olhar que ela mesma caiu e como ela caiu ela se torna uma pessoa sensível a ciladas porque ela também cai em cilada então ela fala olha peraí tem cilada aí não vai que é cilada Bino né então ela é muito boa em apontar essas possíveis ciladas para a gente esse desenho Morpheu Matrix vai ser a capa da nova edição do Psicologia e Ideologia foi produzido pelo Alex Frechetti que é um artista carioca maravilhoso tem o link para o Instagram dele no site vale a pena vocês conhecerem o trabalho dele um cara gigante gigante um artista gigante professor de educação básica que faz uma arte que ajuda a gente a pensar muita coisa então lá no o nome da tese de doutorado que é que parte da crítica ao mestrado Psicologia e Ideologia uma introdução crítica à Psicologia Escolar o que dispara é uma crítica ao próprio mestrado que estava aderido às teorias ambientalistas estadunidenses e o que eu acho mais bonito desse livro que é todo lindo é que o prefácio dele que é um pós-escrito então ela faz esse prefácio como um pós-escrito ela faz a crítica do próprio livro quando eu comprei esse livro pela primeira vez eu comecei a ler assim esse livro parou no meio do caminho eu falei é que eu acabei de comprar ele gente ele parou no meio do caminho mas ele é muito bom então assim ela tem razão de fazer críticas ao livro porque ele vai até o meio do caminho mas ela também traz contribuições fundamentais nesse livro então ela começa dizendo que esse livro é um depoimento é o relato do início de uma trajetória difícil que tem suas raízes na tradição positivista dos cursos brasileiros de formação de psicólogos e aí ela vai trazer alguns elementos para pensar aí e aí ela diz logo no finalzinho do prefácio como bem mostraram os professores integrantes da banca que examinou esse texto enquanto tese de doutoramento em 81 ele contém lacunas e mal entendidos carece de unidade o método dialético de análise e exposição ficou de fora como modo de pensar os problemas levantados a totalidade social nele comparece em sua versão não dialética em sua concepção estruturalista a ênfase no papel reprodutivo dos aparelhos ideológicos de estado acabou por dar um peso excessivo aos efeitos mantenedores das práticas escolares e da ação da psicologia na escola embora não possa minimizá-los em detrimento dos efeitos transformadores dessas mesmas práticas enfim a marca autosseriana é mítida numa linguagem bastante em moda entre os teóricos da educação no Brasil as críticas das concepções tradicionais funcionalistas sobre as relações entre escola e sociedade de classes talvez tenha sido feita mas a crítica da crítica não então ela termina falando que foi o feitiço contra o feiticeiro e o último parágrafo desse prefácio que foi escrito em 82 ela fala mesmo assim se as questões levantadas se a crítica da psicologia instrumental se a proposta de abertura do pensamento do psicólogo para além do estrita e restritamente psicológico se o alerta no sentido de mostrar-lhes a importância de fundar a sua ação no saber gerado no âmbito das demais ciências humanas e na coparticipação das classes populares tornadas sujeitos do conhecimento servirem para sensibilizar os psicólogos para a necessidade de repensar e refazer sua ciência essa publicação ainda que ambígua e a meio caminho encontrará sua razão de ser levar adiante a tarefa que esboçada é afinal o desafio que se coloca a todos que estejam tentando trazer para o centro de suas vidas as palavras de Brecht a única finalidade da ciência está em aliviar a miséria da existência humana então e aí Cleia diz uma nova teoria há de nascer no coração da encruzilhada ela dá passos fundamentais nesse livro ele é um livro fundamental por isso que ele está sendo reeditado ela dá passos fundamentais na ruptura com olhares funcionalistas e ambientalistas na incorporação da discussão da ideologia principalmente do conceito de ideologia numa perspectiva marxista para compreender o papel político da psicologia na justificação das desigualdades sociais ela dá esse caminho nesse livro mas ela ainda está presa naquilo que vai ser chamado dentro da educação de teorias crítico-reprodutivistas então a marca autosseriana como ela mesma diz é nítida e ela também vai ter uma marca burdeusiana muito importante então ela vai colocar e isso que ela está fazendo a autocrítica do próprio doutorado no próprio doutorado que ela vai falar eu fiz a crítica mas não fiz a crítica da crítica e nesse movimento de fazer a crítica ela para na reprodução e não que não seja importante a gente pensar na função de reprodução da escola mas a escola não é só reprodução a escola é contradição e a contradição nesse livro ela fica de fora muito naquilo que o próprio Saviani que teve na banca dela inclusive vai falar da curvatura da vara então ela vai fazer essa curvatura e vai apontar sem a menor piedade críticas inclusive a colegas que davam aula praticamente na sala ao lado da dela então é muito corajosa no sentido de não ter pudores em fazer crítica contundente da produção da própria psicologia mas com um movimento que é muito menos dialético e muito mais numa compreensão reprodutivista de que a gente está aí para reproduzir como aparelho ideológico para reproduzir os interesses do Estado e ela vai entender que há mais do que isso mas já tem aí um anúncio das trilhas nesse finalzinho que eu li para vocês em direção à dialética ela fala Gramsci teria salvo ela vai buscar mais Gramsci presente de forma mais decisiva a partir da livre docência que é a produção do fracasso escolar que depois de uma hora foi para isso que eu fui convidada a falar mas vamos lá aí essa aí vai ser a capa do livro na nova edição do e-book esse livro ele é dividido em duas partes na primeira parte uma parte bastante teórica em que ela vai apresentar o fracasso escolar como objeto de estudo são dois capítulos que compõem essa parte são dois capítulos importantes eu sempre fico assim ai meu Deus porque sobrecarregar aluno de leitura mas ao mesmo tempo como não ler porque eles são textos muito importantes em que ela vai primeiro apresentar as raízes históricas das concepções sobre o fracasso escolar tendo como eixo de análise o triunfo de uma classe sua visão de mundo então ela vai voltar para a história vai voltar para principalmente a revolução a era das revoluções era do capital revolução francesa revolução industrial lendo Hobsbawm já para pensar em qual é o contexto qual é o cenário que a psicologia surge como alternativa para explicar as desigualdades sociais então esse é um capítulo muito denso o primeiro que vai pensar em termos universais especialmente a partir da Europa as raízes das concepções sobre o fracasso escolar que dominam a produção de conhecimento e feito isso ela já vai fazer um movimento de pensar sim mas e no Brasil como é que é é uma cópia copia cola do que está acontecendo na Europa ou a gente precisa olhar as nossas especificidades e nesse segundo capítulo ela vai fazer então o modo capitalista de pensar a escolaridade anotações sobre o caso brasileiro e aí ela vai trazer uma série de reflexões que estavam acontecendo no Brasil desde principalmente a primeira república ela tem esse marco importante da primeira república ela estuda muito profundamente a primeira república para entender o nascedor de um olhar que se sustenta essencialmente em preconceitos de raça e preconceitos de classe então esse é um capítulo que vai fazer a análise do racismo e do da desqualificação dos pobres que impregna a maior parte das teorias da psicologia e ela vai fazer desde já o mestrado ela faz uma crítica de várias dessas teorias ela vai assim das mais reconhecidamente conservadoras aquelas que flertam com uma ideia libertária como por exemplo o Roger ela faz críticas lá que são críticas importantes e aí feita essa primeira parte então em que ela vai dar uma fundamentação teórica para a gente entender a complexidade do fenômeno fracasso escolar ela começa a caminhar na direção de entrar numa escola e conviver nessa escola durante um ano dois anos de forma aprofundada não só ela como três pesquisadoras que vão acompanhar ela nesse processo que é a Yannis Carcelli a Sandra Savaia e a Denise Treito Rebelo de Souza elas vão conviver com a sala de aula no pátio com a direção com as famílias elas vão fazer visitas domiciliares elas vão viver uma experiência que é uma das primeiras na psicologia de uma produção de pesquisa etnográfica de longa convivência de registros ampliados dessa longa convivência para entender o fracasso escolar essa segunda parte ela começa com um capítulo que eu acho difícil e denso mas eu gosto dele que é a teoria e a pesquisa em que ela vai trazer pela primeira vez a Agnes Heller para pensar então ela já começa ali a fazer algumas críticas ao ao reprodutivismo né assim vai fazer algumas críticas a uma uma leitura é que é marxista mas que é ainda impregnada de um positivismo presente em Althusser e ela vai caminhar na direção da busca da dialética e vai encontrar essa dialética em especial com a Agnes Heller e com o Henri Lefebvre esse é um capítulo que daria para fazer uma live só dele assim que é complexo né a Agnes Heller ela é uma autora que vai pensar a questão da vida cotidiana e ela vai fazer toda uma discussão de que cotidiano não é o que se repete todo dia né o cotidiano é mais complexo ela vai fazer toda essa discussão com a Agnes Heller e tem um problema que eu acho assim que é importante no caso desse livro que é o cotidiano é a história da Agnes Heller que a tradução dele ela é meio complicada então tem umas escolhas de palavras umas escolhas de tradução você fala o que esse cara está querendo dizer com isso né então para a gente foi importante eu fiz um grupo de estudos com ela na época vários colegas participaram Ana Bela né eu lembro bem assim estava junto a gente escreveu juntas inclusive né tentou rascunhar ali alguma coisa para ver se a gente estava conseguindo entender direitinho essas conceituações todas mas esse é um capítulo em que ela vai assim fazer o resumo inteiro do livro da Agnes Heller em três parágrafos e aí assim é muita informação eu acho ele um capítulo denso importante ele é metodológico então é aqui que o método dela começa a se desenhar de uma forma mais incisiva e eu acho ele importante ele não é um texto muito lido mas eu acho que ele é um texto que ele ajuda a entender essa forma de estar com o outro e de depois olhar para essa estada com o outro e interpretar né esse encontro então eu acho que é um texto que vale a pena aí ser lido e aí depois que ela faz então esse texto metodológico aí ela vai trazer no livro a síntese daquilo que foi produzido ao longo da pesquisa o texto e contexto ela vai pensar a política educacional e chão da escola o bairro ela vai contar um pouco a história do bairro onde a pesquisa está sendo feita então ela vai assim da política educacional ela vai para o bairro do bairro ela vai para a escola e a primeira visada para a escola é a burocracia institucional o controle da qualidade e a qualidade do controle então ela vai pensar em toda essa burocracia institucional e o quanto essa burocracia engolha a direção a gestão da escola a coordenação pedagógica então ela vai trazer essa perspectiva depois ela vai para a sala de aula uma incursão nos bastidores o mundo da sala de aula junto com a escola primeiro a escola foi escolhida porque era uma escola bem avaliada hoje seria tipo assim uma escola com bom IDEB não tinha IDEB na época mas traduzindo para a linguagem de hoje era uma escola bem avaliada e ela vai nessa escola e junto com a escola elas decidem pegar a melhor sala de aula e a pior sala de aula e elas observam essas duas salas a Iane em uma sala a Sandra em outra sala depois entra a Denise também e ao longo da pesquisa na conversa com no aproximar com as crianças na relação com as crianças elas entendem a importância de ouvir aquelas que são consideradas as não competentes da história então o discurso competente e seus reveses e esses reveses são as mães que vão ser então ouvidas pela Maria Helena em conversas em entrevistas que vão estar apresentadas nesse sensível capítulo sobre essas mulheres então já tem ali uma sensibilidade para a questão das mulheres que ela não explora ela não é uma pessoa que discute gênero mas ela percebe que tem ali uma questão que está acontecendo e aí então as quatro histórias famosas quatro histórias que ela vai apresentar de reprovação escolar quatro crianças que são reprovadas no final desse ano todas as quatro da pior sala a Ângela o Augusto o Nailton e o Humberto e o livro fecha com ela apontando quatro elementos fundamentais a partir da síntese que ela vai fazer da experiência a reflexão sobre a política educacional são importantes anotações também então acho que esse é um livro que tem que ser lido inteiro na última edição que foi lançada em 2015 tem uma parte a mais que se chama 25 anos depois nessa parte ela vai ser composta por três textos um dos é Sérgio Carvalho que está inclusive já no site que foi uma resenha que ele fez da produção do fracasso colar ela subiu para o livro um pós-fácil dela que é muito importante porque foi escrito em 2014 e por aí então assim ela olhando para trás 25 anos depois e se debruçando sobre essa experiência e tem também eu acho importante ressaltar uma pesquisa que foi feita pela Denise que foi auxiliar dela nessa primeira pesquisa a Denise depois vai ter uma orientanda que é a Daniela Amaral e a Daniela vai voltar a essas quatro histórias tentando localizar agora já adultos a Angela o Augusto o Nailton e o Humberto para saber o que aconteceu na vida deles ela não consegue encontrar os quatro ela encontra dois a Angela e o Nailton e a maneira como Angela e o Nailton fala da trajetória escolar deles e depois dos impactos disso no futuro da vida deles atesta a relevância daquilo que a Maria Helena junto com seus auxiliares de pesquisa trazem nesse que é um livro que vai ser considerado um divisor de águas eu entendo psicologia e ideologia já foi um divisor de águas ele foi uma ruptura importante e o anúncio de que uma nova teoria iria nascer no coração da encruzilhada a produção do fracasso escolar ela já dá passos mais largos na direção de definir uma forma de pensar dialeticamente de trazer o marxismo numa perspectiva mais dialética para o centro da pesquisa e de caminhar na direção da produção de encontros significativos com pessoas que vivem com o pesquisador uma situação de desigualdade brutal como a gente produzir esses encontros então acho que esse é um livro que ele também ainda está no início de caminhada ele não é já o fim do caminho ele está no início de caminhada mas que faz anúncios importantes de coisas que ela vai aprofundar depois aliás no próprio psicologia e ideologia também já acontece isso então só para ressaltar no psicologia e ideologia tem um capítulo que se chama Mordaças Sonoras e nesse capítulo ela traz Fanon para discussão então é uma pesquisa que se encerra em 1981 e ela já está chamando o Fanon para conversa a ideia de Mordaças Sonoras que ela anuncia aqui no psicologia e ideologia ela vai retomar lá no exercício de indignação e ela vai retomar depois num texto dela que eu acho foda que é o de gestores e cães de guarda sobre a violência da psicologia que é um pestão e ele é construído essencialmente a partir das provocações que ela encontra nos condenados da terra de Fanon então eu vou ser mais concisa agora em algumas coisas algumas coisas que eu achei que era importante ressaltar para a gente ter tempo de conversa mas a teoria e o método em Maria Helena Souza Pato pensar um pouco a teoria e o método nela e aí a força do materialismo histórico-dialético na obra da Maria Helena então eu acho que são três os conceitos fundamentais que ela vai trazer como elementos que vão acompanhar a trajetória dela primeiro é o conceito de crítica e aí eu trago aqui o conceito de crítica que ela mais usa que é um conceito que ela extrai do José de Souza Martins e ela sempre frisa então tem vários textos dela que ela vai dizer entendemos por crítica então não é assim crítica é qualquer coisa né ela tem um conceito de crítica que orienta a obra dela o que é fazer a crítica fazer a crítica é ir à raiz é definir os compromissos sociais e históricos localizar a perspectiva que o construiu descobrir a maneira de pensar e interpretar a vida social da classe que apresenta esse conhecimento como universal a perspectiva crítica pode descobrir toda a amplitude do que se acanha limitadoramente sobre determinados conceitos sistemas de conhecimento ou métodos então fazer a crítica logo no psicologia e ideologia ela já vai trazer isso eu quero fazer a crítica eu fiz um exercício interessante assim eu fui no mestrado dela e procurei quando ela fala crítica daí ela usa a palavra crítica no seio comum aí quando eu eu entro no psicologia e ideologia ela já começa a conceituar então não é essa coisa ah eu tenho uma crítica a fazer não agora ela já define crítica e a crítica ganha centralidade na obra dela e ela define assim então a gente tem que ir à raiz a gente tem que definir o compromisso social e histórico daquele conhecimento e isso vai produzir obviamente um movimento dela na direção da história eu particularmente acho que a Maria Helena Souza Pato deveria figurar como autora obrigatória nas disciplinas de história da psicologia porque ela é uma historiadora da psicologia com ênfase para a história da psicologia no Brasil então ela vai entender que ela precisa fazer a crítica mas fazer a crítica como? indo à raiz definindo os compromissos o que é isso? isso é já ela incorporando todas as discussões em torno do conceito de ideologia que a gente já conversou um pouquinho mas que eu vou reiterar aqui brevemente os compromissos políticos da ciência sobretudo na justificação das desigualdades sociais que assumam assumem o falso e conveniente contorno de diferenças individuais se naturaliza aquilo que é determinado historicamente né então a ciência ela não é neutra a ciência ela é engajada quando ela se diz neutra ela é mais perigosa do que aquela que reconhece seus compromissos porque a ciência ela sempre vai ter um compromisso político sempre e a psicologia na sua história na sua gênese o compromisso é justificar desigualdade social fazendo com que a gente traduza aquilo que é determinado socialmente como se fosse consequência de uma diferença individual não é desigualdade social é diferença individual os mais capazes vencem os menos capazes terão que se curvar a essa nova forma de organização social supostamente justa fraterna livre e igualitária né então ao perceber que a ciência tem esses compromissos e é interessante porque lá no mestrado dela que é o que ela mais odeia ela fala assim as crianças que estão nessa instituição de educação compensatória são todas negras e latino-americanas ela não sabe o que fazer com isso lá na década de 70 mas ela sabe que ela precisa registrar e é praticamente uma frase solta no livro que diz são negras e latino-americanas ela vai se voltar pra isso né e é isso é nesse momento em que ela conclui uma pesquisa dizendo são incapazes são menos capazes são menos inteligentes tem diferenças individuais que se revelam na desigualdade social na hora que ela vai produzir uma pesquisa que soma com isso ela vai ser tocada de novo pelas experiências da infância né então é nesse cenário que ela volta pra uma convivência que contradizia ela fala não mas a minha vida contradiz isso os meus encontros na vida contradizem isso e ela vai ficar mais sensível a essas contradições e abrir a possibilidade de incluir o discurso daqueles sobre quem a gente sempre fala mas que pouco falam na ciência a possibilidade dessas pessoas poderem trazer a sua perspectiva como elemento fundamental na construção do pensamento e aí a dimensão histórica também como um elemento que não vai mais desgarrar né a Marilena não desgarra mais dele ela cola com a dimensão histórica ao ponto de as principais pesquisas dela terem esse caráter histórico né e a maneira como ela tem essa história eu acho assim muito interessante porque ela se vale de uma metáfora que eu acho que é muito preciosa né na minha trajetória escolar eu tive muitas quase todos os meus professores de história que contavam a história como ela fala uma história que parece um varal em que a gente pendura nome e data fato nome e data fato nome e data fato então em tal ano tal pessoa fez tal coisa né 1500 o Brasil foi descoberto no caso da psicologia qual é o ano mesmo mil e não sei quanto Leipzig Leipzig a criação do primeiro laboratório nas aulas de história da psicologia é assim né quando a psicologia se ouviu laboratório de psicologia em Leipzig aí a gente vai responder na prova laboratório de psicologia como se fosse uma coisa assim e ela falou assim mano mas calma por que esse laboratório foi criado pra responder que pergunta como é o financiamento dele quais são os interesses dele né então é uma história que sai e ela fala eu acho bonito isso que ela fala o problema dessa história como varal que ela pode até ter uma utilidade como catálogo né você cataloga tá o fulano fez tal coisa e tá o ano mas pra além dessa função de catálogo né ela dizia essa história é uma história que uma peça não encosta como um bom varal né uma peça não encosta na outra e nenhuma encosta no chão então tudo se dá suspenso limpo é com o branco que a sua família merece né tudo limpo tudo higienizado tudo limpinho tudo neutralizado e não tem chão cadê o chão então ela puxa esse varal pro chão né e ela vai pensar a relação da história da psicologia com a história mais ampla né e vai apontar o quanto essa suposta neutralidade na verdade tem por trás uma série de forças políticas em jogo no debate científico com destaque pra presença de uma perspectiva que é liberal que é meritocrática e que é racista e que é determinante nas produções dominantes da psicologia eu vou dizer ainda hoje e aí o caminho na direção da dialética né eu acho que também é muito complexo não dá pra falar isso assim nesses dez minutos que eu ainda tenho né mas pra pensar assim o movimento que ela vai produzir na obra dela de entender pensando lá nas teorias reprodutivistas que existe sim uma força de reprodução dos interesses do Estado e isso é a marca determinante da instituição educativa ela tá lá pra reproduzir os interesses do Estado mas que não é só isso que isso é uma das forças é a força dominante mas contra ela existe lá né inventa contra a mola que resiste né no centro da engrenagem tem resistência né e ela vai ser alguém voltada pra isso né vamos destacar que o subtítulo da produção do fracasso colar é histórias de submissão e rebeldia e toda vez que eu converso com ela que a gente lê esse subtítulo ela frisa é e rebeldia não é ou rebeldia é submissão e rebeldia não é que aquele se submete e aquele se rebela é todo mundo se submete e rebela é tenso é feito de tensão e isso é bom eu aprendi com ela que tensão é bom então por um lado existe sem dúvida nenhuma a cassação da palavra do oprimido tá lá no psicologia e ideologia mordaças sonoras o oprimido muitas vezes fala um discurso que não é o seu discurso mas o discurso do dominante sobre si uma experiência que ela que ela coloca né assim é muito comum a gente ouvir uma pessoa analfabeta dizer minha cabeça não é boa pro estudo é uma explicação que cala que paralisa e quando você vai prosseguindo na conversa essa pessoa por exemplo trabalhou na infância né então não é que a cabeça não dava pro estudo mas ela não teve acesso à escola mas ela traduz essa falta de acesso dela à escola como minha cabeça não dá pro estudo essa expressão mordaças sonoras é uma expressão que tá no no condenados da terra do Fanon essa ideia da cassação da palavra do oprimido ela também vai extrair do Fanon e ela vai usar uma metáfora que eu acho interessante que é a do boneco de ventríloco né ele fala mas quem ele não é ele que fala né ele reproduz um discurso que é o discurso do seu manipulador né então quando você olha parece que é o bonequinho que tá falando mas é um discurso que não é o dele é o discurso do seu manipulador e ele reproduz esse discurso ela vai dizer por um lado existe a cassação da palavra do oprimido as pessoas tendem a falar por meio de bordaças sonoras e isso é o silenciamento da expressão dessas pessoas mas por outro lado ela vai frisar né a consciência não é totalmente lúcida nem é totalmente alienada a consciência é dividida a consciência é contraditória ela cita muito a Marilena Schaui pra pensar sobre isso né e ela escreve num texto que se chama Mordaças Sonoras da Psicologia e o Silenciamento da Expressão que tá dentro de um livro que é o Exercícios de Indignação ela vai dizer não se pode decretar categoricamente a morte do sujeito impedido o desejo pulsa manifesta-se pelas frestas fala como pode então ela vai ficar sensível a isso né a pessoa diz minha cabeça não dá pra estudo e aí na sequência ela diz eu trabalhei na infância pronto chegou aqui numa contradição vamos lá né vamos mover esse pensamento na direção de uma compreensão crítica da própria experiência que aliás é uma compreensão que muitas vezes já está na boca das pessoas com quem a gente conversa mas se a gente não abre espaço pra que essa conversa aconteça nesse nível não vai ser alcançado pra nós de jeito nenhum né já falei né um pouquinho pra vocês que ela tem outras inspirações teóricas também né já falei do do Bourdieu né o Bourdieu é um autor que aparece na obra dela não só nesse passado depois ela volta pra ele sobretudo no A Cidadania Negada é um livro que ela vai voltar pra Bourdieu mas ela é uma autora que se centra na perspectiva do materialismo histórico dialético ela tem diálogos também com a psicanálise ela vai cada vez mais caminhando na direção da leitura de autores da teoria crítica da sociedade e na obra dela como um todo a gente vê a presença da antipsiquiatria e da luta antimanicomial então embora ela não seja uma autora da saúde mental ela bebe muito da antipsiquiatria principalmente e da luta antimanicomial também tem publicações dela sobre a luta antimanicomial inclusive são muito interessantes assim muito inspiradoras pra gente poder pensar né aí calma que tinha um negocinho aqui que eu coloquei né que são os caminhos pra construção de um pensamento autoral que eu já falei né e aí com isso tudo com essa com esse conjunto teórico a Maria Helena é possível a gente depender na obra dela reflexões sobre vários aspectos então ela tem uma discussão que acompanha a obra dela em que ela volta a atenção pras questões de raça e de classe na produção do conhecimento da psicologia em uma perspectiva histórica ela faz uma análise histórica disso né a Maria Helena ela tá sempre em busca de rebeldia então as publicações dela ela tá sempre procurando assim tá mas como é que a gente respira né como a Cecília Coimbra fala um pouco de ar né como é que a gente respira como é que a gente sai desse sufoco então ela tá procurando formas de fazer fissuras né e ela vai ser uma uma pescadora pescadora de rebeldia me agrada muito quando eu pego o conjunto da obra dela e destaco né desse conjunto avisada que ela dá pras rebeldias várias que ela encontra ao longo da vida dela bom medicalização nem se fala né gente desde a década de 80 a Maria Helena discute medicalização da educação e ela vai trazer uma série de contribuições também pra pensar medicalização ela tem toda uma discussão também como ela entende a educação como ela pensa pesquisa em psicologia em educação então isso tudo a gente encontra na obra dela de forma que eu entendo né pra gente ir finalizando que fechar a Maria Helena dentro da psicologia escolar e educacional é enfraquecer a a força teórica e metodológica que essa mulher traz pra gente né ela sem dúvida nenhuma tem contribuições fundamentais pra psicologia escolar e educacional acho que os psicólogos escolares e educacionais precisavam ler mais a Maria Helena do que eles têm lido além de citar tem que ler né é mais do que citar a obra dela acho que tem que ler a obra dela mas ela não contribui só pra essa área não né eu acho que a Maria Helena ela tem contribuições fundamentais pra pensar outros campos também da psicologia que acabam ficando enfraquecidos se a gente reduz a ela nesse território em especial pra questão da história tá então quando ela vai se voltar pra psicologia ela vai pensar a história da psicologia ela vai pensar a história da psicologia no Brasil ela vai pensar a formação e atuação de psicólogos psicólogas no Brasil isso tudo a gente consegue extrair da obra dela quando ela se volta pra educação mesmo movimento ela vai contar a história da educação pública depois a história da educação no Brasil aí depois vai pensar como é que a gente pode intervir na formação e atuação de professores professoras no Brasil e disso tudo por óbvio que a gente pode fazer um olhar sobre Brasil dá pra fazer uma leitura da Maria Helena tem um orientando meu Cássio maravilhoso que ele diz ela é uma brasilianista então assim ela é uma estudiosa de Brasil e a gente pode pegar vários capítulos da história do Brasil assim como a gente pode pensar as políticas públicas no Brasil a partir da produção da Maria Helena então o que eu tinha preparado em termos de slides pra conversar com vocês foi isso eu cravando aqui uma hora e meia tava achando que eu ia me passar no uso do tempo que a gente tinha combinado porque eu tava falando com o Pedro que eu tô afastada sem dar aula desde o começo da pandemia primeiro o caso da pandemia depois pra fazer o meu postdoc então tô desacostumada de falar mas acho que eu consegui trazer aqui meio metralhadora as principais questões que eu queria sinalizar e aí acho que a gente pode abrir agora pra conversa não sei se ele caiu se ele tá essa coisa né fica aquelas bolinhas né aí depois tem aquele aluno que termina a aula e a bolinha dele fica lá e você fala mano aqui pois é nossa mas assim primeiro antes de passar passar a bola aqui pra galera pro debate putz Lígia metralhadora nada assim foi absurdo assim foi foi essencial assim muito obrigado mais uma vez é muita das coisas que por mais que a gente seja leitor estudioso da video obra dela o que você abordou aqui nos dando minúcia sabe nos dando muito dessa argamassa histórica mesmo que você coloca é foi sensacional assim eu tenho até falando com um grupo aqui no no whatsapp que eu gosto muito desse projeto eu acho esse projeto muito bacana é gosto muito das lives mas eu tenho aqui minha acabei de acabei de estar tendo acabei não estou tendo aqui minha live favorita até que agora eu tô me deleitando aqui nos bastidores então muito obrigado assim enfim fundamental fundamental mesmo assim e foi muito bacana porque quando você tava falando como historiografia suas contribuições para a historiografia da psicologia ela como uma grande historiadora da psicologia eu tinha até comentado aqui no chat que eu nunca esqueço eu sempre passo meus alunos esse capítulo no livro lá do compromisso social da psicologia e do compromisso social da Ana Bock dela fazendo a crítica a concepção de história como um varal e eu concordo plenamente contigo assim e eu queria até que se você pudesse começar talvez por isso porque de fato eu tenho concordância total contigo assim a gente achar que a Marilena Souza Pato é só uma é só uma pesquisadora uma psicóloga que traz muita luz né para a dimensão escolar educacional e as interfaces da psicologia com ela acho que é de fato descaracterizar toda a potência que ela tem como trabalho assim eu queria começar te perguntando né vinculado a isso que você trouxe o que você consegue observar ou mesmo caso você queira reiterar alguns aspectos que você possa ter falado com mais rapidez por conta do tempo né quais são as principais junto a concepção de história que ela tem como ela materializa nas suas próprias pesquisas quais são as principais contribuições que você você consegue visualizar né da Marilena Souza Pato para a pastrografia da psicologia olhando olhando para o nosso presente assim né olhando para o que que a psicologia tem sido né que a despeito de alguns avanços e conquistas eu não sei se o que você acha mas em alguns momentos no âmbito da psicologia crítica né a gente tem uma certa idealização né dessa crítica como se ela fosse suficiente né eu gosto muito de um texto do Davi Pavão Coedia né ele vai falar o seguinte olha se a gente acha que a crítica ela pode conformar mais uma vertente de psicologia a psicologia crítica como mais uma das várias ramificações então a gente tem aí uma a vitória da psicologia sobre a crítica né então vinculado é isso que você traz né essa contribuição que ela tem para a historiografia a própria concepção de crítica o que que você que você pensa que a gente pode extrair sugar ainda mais da da professora Maria Helena Sousa Pato para a gente pensar a nossa psicologia no presente né e qual que é a sua posição o que que você acha disso para a gente começar aqui um pouquinho esse debate essa conversa é é complexo isso né porque eu acho assim quando ela ela quando vem principalmente a produção do fracasso escolar né eu acho que assim eu acho importante o psicologia e ideologia que o psicologia e ideologia ela entrevista psicóloga na produção do fracasso escolar ela vai para a escola e é fundamental porque ela vai falar assim ó essa escola que todo mundo estudou e parece que não lembra né que todo mundo tem uma história de de violência para contar na escola todo mundo eu não conheço ninguém que diga assim não mas a minha experiência escolar foi toda uma delícia não você pode estar na escola mais conceituada que você vai dizer eu vi vi lgbtqi mais fobia vi racismo vi gordofobia que depois a gente enfiou tudo dentro de um guarda-chuva feião que é o bullying que apaga né o que de fato está acontecendo o nome disso é racismo né não é bullying vamos chamar do que chama né para a gente poder olhar para isso como a gente tem que olhar então é e mais do que isso né assim eu vejo vários psicólogos dizendo e para resolver isso resiliência você não vai ligar se você não ligar eles param é só você fingir que você precisa se fortalecer né e aí o racista está aí espalhado distribuindo violência para todo lado e a gente incitando a vítima do racismo a suportar com mais tenacidade experiências de violência né então no psicologia e ideologia ela vai entrevistar psicólogas as psicólogas que estão trabalhando na Secretaria de Educação de São Paulo lá na virada da década de 70 início dos anos 80 então a entrada de psicólogos na educação não é uma novidade no Brasil nunca foi inclusive no psicologia e ideologia ela fala já tinha na década de 20 já tinha ali essa costura né do vamos colocar aqui um laboratório vamos fazer uns exames e tal mas eu acho assim que quando então o psicologia e ideologia eu acho que ele precisa ser mais lido porque os depoimentos das psicólogas eles não estão ultrapassados em relação a depoimentos que a gente ouve ainda hoje de práticas profissionais as mais aderidas ao sistema que a gente pode imaginar e outras que ela já coloca aqui no livro né que eu acho incrível que ela fala assim o problema é que às vezes o psicólogo ele acha que ele já tá fazendo uma coisa crítica mas ele tá ainda com práticas que ela usa a expressão adesiva eu adoro essa expressão práticas adesivas né então assim o cara tá ele é tão aderido que ele tá grudado na coisa né e ela vai na outra contrapartida falar de grudar nos dentes né essa expressão que gruda nos dentes né o discurso do dominante que gruda nos dentes do oprimido então as entrevistas das psicólogas não tá tão diferente do que a gente ainda consegue ouvir embora hoje haja e a gente não pode negar isso já uma série de discussões críticas mas o que eu acho assim quando vem a produção do fracasso escolar que faz principalmente a crítica da escola eu acho que há um movimento principalmente na área da psicologia escolar vou falar porque foi aí onde eu nasci né como pesquisadora como estudiosa um movimento de dizer a gente precisa superar isso e aí gente por favor né a gente já estudou a revolução francesa a gente sabe que não é só querer liberdade igualdade fraternidade e cortar a cabeça do rei que a gente vai conseguir no dia seguinte liberdade igualdade aí é que os nossos problemas começam né e eu acho que existe uma na melhor das hipóteses uma ingenuidade né de muitos profissionais da área de achar que nós sim conseguimos superar aquilo tudo que ela denuncia no livro dela e hoje nós vivemos um momento maravilhoso onde isso tudo ficou pra trás né pra mim é aí onde mora o perigo e eu acho que é um perigo que ela tá atenta o tempo todo então ela não abre mão desse exercício da autocrítica né muito interessante porque eu falo quando a gente começou a conversar sobre a ideia de reedição dos livros né vamos reeditar os livros calma a gente tem que ler pra ver o que melhorou de lá pra cá e eu dizendo não se você quiser a gente pode fazer uma outra coisa mas são eles né assim é histórico tem um caráter histórico sem mexer neles como eles saíram do jeito que eles saíram pra que a gente possa até dizer isso aqui tá ultrapassado mesmo aquilo não mas a gente poder fazer esse movimento né e enfim isso é trabalho pra muitas pessoas não é pra uma só né é trabalho pra muitas décadas não é pra uma só né então eu vou colocar como central pra mim aquilo que eu tava colocando logo no começo assim ver essa mulher gigante fazendo a autocrítica me encoraja a fazer o mesmo porque se ela que é essa pessoa assim é não sei se você chegou já até assim alguma aula ver ela mas você saia tonta meu Deus do céu o que ela tá falando né assim se com tudo isso ela ainda termina falando mas eu não dei conta disso isso aqui ainda tá meio mal amarrar tem aquilo ali pra pensar por que que eu vou achar que eu já dei conta de resolver tudo né então assim é um exercício de modéstia de cada um e cada uma de nós é entender que a gente vai até onde a gente tá dando conta e que a gente precisa de cutuco né e ela era assim sempre muito contundente nas cutucadas que ela dava né assim eu sempre gostei muito disso né Pedro assim não é todo mundo que gosta né as pessoas gostam muito de elogio né daí enfim tudo fica muito elogioso tudo é palminha né até vi que o que o Ricardo meu orientando eu vi aqui que ele comentou uma das entrevistadas da pesquisa dele conta uma situação em que o palestrante vai falar um monte de absurdo na faculdade ela diz assim gente como assim ela professora né dessa faculdade a gente vai bater palma depois dessas coisas que esse cara tá falando aqui não é lugar de debate aqui não é lugar de colocar o pensamento em confronto e é isso depois a gente sai toma uma cerveja ou não entendeu mas assim se na universidade que é o espaço do confronto de pensamento a gente tem se esquivado do confronto de pensamento e caminhado na direção de um alto enaltecimento de que agora sim a gente chegou no supra-sumo daquilo que seria o mais avançado eu acho que esse é um perigo que ela chama atenção né e por isso que eu fiz esse destaque do prefácio do psicologia e ideologia né porque ela fabulosamente faz o prefácio do livro dizendo que o livro não é bom é isso vocês estão comprando um livro que parou no meio do caminho e aí eu vou falar assim pegando alguém que não é da psicologia que fica mais fácil a gente pega por exemplo um autor que é super reverenciado na esquerda que é o Jessé Souza e o cara assim fala um monte de absurdo um monte o livro dele sobre a ralé brasileira é um festival de teoria da aparência cultural e ele diz esse livro é fabuloso você fala maluco do céu como assim esse livro é fabuloso vocês não vão perder nada vocês só vão ganhar né tem um um vídeo dele divulgando a reedição desse livro que ele usa exatamente essa expressão vocês não vão perder nada vocês vão ganhar você fala não né e eu tomei o cuidado de ler inclusive o livro o ralé brasileiro é inteiro e pra fazer a crítica desse livro em especial aquilo que ele fala sobre a escolarização das pessoas pobres que é um absurdo e que assim por incrível que pareça né pra fazer a crítica do livro eu usei publicações todas que são anteriores ao livro nenhuma que veio depois do livro então assim o cara se sente confortável pra falar sobre fracasso escolar desconsiderando tudo que foi pensado produzido sobre fracasso escolar no Brasil e reproduzindo uma série de preconceitos em relação ao pobre que são de uma como a Maria Helena dizia da profundidade de um pires né mas que surpreendentemente se torna um autor de carteirinha da esquerda brasileira né aqui em especial na UFBA todo o congresso da UFBA ele é chamado e eu fico assim meu Deus porque eu leio as coisas que ele escreve e falo bom eu tomei o antídoto contra isso há 20 anos atrás quando eu li psicologia e ideologia produção no fracasso escolar eu acho que ele precisa receber esses livros porque não é uma questão de ai eu tenho assim é é abaixo do do nível da crítica é com a aparência de que tem um compromisso né e aí é que eu acho que a coisa fica mais complicada porque aparentemente tem um compromisso com os pobres mas a prática é toda de uma vaidade em relação à classe média que não casa com a realidade que a gente vive né então eu fiz esse texto ele vai sair num livro esse ano ainda ou no ano que vem pensando a ralé brasileira e a miséria do mundo acadêmico né e eu vou pra fazer a crítica do Gessé apenas ler Marilena Souza Pato e mais ninguém né eu acho que e textos todos que antecedem o livro a ralé brasileira à exceção de um que foi lançado no mesmo ano da ralé brasileira que é o Cidadania Negada da Marilena que é inspirado no mesmo livro que inspirou ele pra fazer a ralé brasileira então curiosamente dois livros que são lançados no mesmo ano inspirados em Bourdieu a miséria do mundo do Bourdieu ele com um festival de preconceitos em relação a pobres e a negros e a mulheres negras ele diz que mulher negra a única coisa que ela tem é o corpo que ela não tem amor que ela não sabe amar não tem capacidade de amar né então frases como essa em 2007 né que foi lançado então é isso né eu acho que é não ter o principal né é fazer a autocrítica e não ter melindre de criticar o coleguinha que tá sentado na mesa do lado não né assim é pra isso que estamos pesquisando e produzindo conhecimento né é pra fazer um debate sério engajado e destemido né ou a gente leva isso a sério ou a gente vai ficar patinando na nossa própria vaidade e aquilo que importa que é intervir de maneira decisiva na realidade social vai ficar como uma coisa que ela coloca na e aí eu termino aqui porque me empolguei uma coisa que ela coloca num finalzinho do capítulo metodológico da produção do fracasso escolar se não a gente vai fazer ciência como cacuete né que é uma expressão que ela toma emprestada do Zé de Souza Martins né sociologia não pode ser cacuete eu não posso fazer sociologia por cacuete tem que fazer por um compromisso com efetivo com a transformação social né e aí tem a entrada dos psicólogos na educação agora que tá sendo comemorada como se a gente não tivesse motivos para se preocupar eu particularmente mais me preocupo do que comemoro com essa chegada em massa de psicólogos de ponta a ponta do Brasil na educação como se isso fosse resolver os problemas da educação brasileira né eu tenho minhas sérias dúvidas em relação a a isso não perfeito Lígia e no caso do Gessé não só no que você fala assim né mas na própria enfim negação do próprio pensamento social e político brasileiro né de se colocar como o autor né que toma a escravidão o escravismo enquanto aspecto central fundamental na nossa formação social né e chega esse ponto também de falar que antes dele né nenhum outro autor ou autora considerou né a escravidão o escravismo como fundamental e central na nossa formação social como um todo ou considerou a quem né praticamente dando uma bica em uma tradição bem grande né de autores e autores no pensamento social brasileiro e você falando disso também me fez lembrar até a própria crítica que a Lélia Gonzalez faz ao Caio Prado Júnior né no racismo e sexismo na cultura brasileira né Caio Prado que é fundamental também tem uma série de contribuições pertinentes mas ela fala justamente isso ela pega trechos que inclusive são muito similares a esse que você mencionou que diz respeito ao Gessé né a mulher negra o negro na nossa sociabilidade como um todo é bom é pegando aí a sua a sua fala eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido eu vou fazer ela e vou fazer uma que a Paola colocou ou blocadas as duas porque aí você responde elas juntas pode ser tranquilo beleza a primeira então a pergunta é essa assim né temos finalmente depois de 10 anos sancionada a lei né de psicólogos assistentes sociais educação básica né isso que você acabou de falar na sua na sua fala a gente vê que na história da psicologia como ciência mas sobretudo como profissão no Brasil né a psicologia busca sanar suas crises sobretudo crise de empregabilidade ampliando seus locos de inserção sem a necessária autocrítica e reflexão sobre seus fundamentos né todo o debate sobre desideologização perdão deselitização da psicologia muito centrado no fato dela agora atender pobre dela ir para as comunidades né não agora né mas pelo menos há uns 30 né década de 80 final da década de 60 70 80 90 por aí vai né e aí a pergunta é né ok fomos para a saúde fomos para a assistência social agora depois de 10 anos né já estávamos né mas conseguimos ampliar mais essa brecha na educação e aí quando acabarem esses quando findarem né essas possibilidades de ampliar o alcance social da psicologia o que vai sobrar para ela em termos de possibilidade de sanar né a sua crise sobretudo a sua crise de empregabilidade queria eu te ouvir um pouco sobre isso e trazendo aqui uma pergunta da Paola né obrigado por esse encontro daqui a pouco eu vou mostrar todos os comentários aqui vou colocar aqui na tela no diosta porque foram muitos obrigado por esse encontro como a Pato traz intervenção com as famílias das crianças ditas não competentes como essa comunidade pode participar dessa resistência resistência barra rebeldia né fica aí essas duas perguntas né para você discorrer sobre elas conforme você achar necessário tá é isso sobre a entrada dos psicólogos e das psicólogas na educação eu acho que é um pouco eu acho que eu já dei conta até né assim de pensar né mas eu acho que é um movimento que ele vai porque é isso né os anos 80 foi um período em que em vários na verdade até se a gente for parar para pensar é antes né eu acho que esse grupo de vocês vai fazer esse movimento de pensar bom tem um momento eu vejo a presença da teologia da libertação como fundamental nesse nesse processo que é um momento que assim a gente tem que se reconhecer latino-americano a gente tem que se reconhecer como colonizado a gente precisa fazer alguma coisa construir uma psicologia brasileira a gente precisa assumir o nosso compromisso social né então a série de discussões que vão ganhando o corpo e isso vai se espalhar em várias áreas né na saúde mental vai ter todo um movimento antimonicomial que vai compor com a reforma psiquiátrica enfim né tem na área do trabalho todo o desenvolvimento de uma psicologia social do trabalho que vai entender que a participação do psicólogo no trabalho não é só de RH de seleção recrutamento e treinamento mas que os psicólogos vão poder encontrar um lugar pensando na saúde do trabalhador e nas relações do mundo do trabalho então há um movimento da psicologia na direção de pensar aquilo que vai ganhar lá no livro da Anabal que você estava mencionando né ganhar notoriedade nessa ideia da psicologia e o compromisso social né então temos um compromisso social então acho que ali na década de 90 nos anos 2000 isso vai reforçando um lugar e aí a gente vai ouvir de pessoas importantes né que vão defender a questão do compromisso social da psicologia que a psicologia deveria estar em todos os lugares né da psicologia em todos os lugares psicologia em todos os lugares psicólogos em todos os lugares e aí é isso né quer dizer quando a gente começa a ver um movimento que é de garantir o psicólogo em todos os lugares a gente precisa ficar sensível para qual é a cota de corporativismo que envolve esse projeto né e qual é a cota de efetivo compromisso social que envolve esse projeto no campo específico do psicólogo na educação para mim fica mais nítido qual é o interesse quando os psicólogos vão fazer dividida do Fundeb né quando os psicólogos dizem a gente quer um pedaço do Fundeb para pagar o nosso salário você fala oi na escola não tem biblioteca aí o menino não aprende a ler aí ao invés depois da gente lutar para a escola ter biblioteca a gente quer ter um psicólogo lá que vai na sua gigantesca maioria fazer diagnóstico de dislexia são poucos os profissionais da psicologia que tem efetivamente acesso a uma discussão crítica sobre dislexia ao ponto de jogar a categoria de dislexia no lixo dizer não usa essa categoria né agora a situação então só para pensar assim eu vejo com muita nitidez o compromisso dos psicólogos com os próprios psicólogos quando na hora de discutir o financiamento dos psicólogos se propõe a dividida do Fundeb eu acho que o Fundeb é um dinheiro que é pouco que é insuficiente para atender as demandas da escola e quando os psicólogos vão lá e pegam uma fatia para o pagamento dos profissionais da psicologia eu entendo que a gente está fazendo uma disputa errada do meu ponto de vista e que me mostra que tem um interesse muito mais voltado para atender os interesses da psicologia do que os interesses da educação e se for interesse da educação genuíno vai dizer não, essa grana para mim não né gente pelo amor de Deus olha só essa escola como é que ela está eu abro mão dessa grana em nome do meu interesse pela educação pública brasileira né então mas aí pronto vamos pensar assim não gente mas os psicólogos hoje já são muito críticos que não são são muito bem formados que não são inclusive eu não sou né não estou falando assim aquele lá não é não chegou no meu patamar não, eu também não sou eu estou o tempo todo correndo atrás né mas para além disso os psicólogos não têm autonomia não têm autonomia e a gente precisa ler as pesquisas que estão sendo produzidas inclusive pelo próprio sistema de psicologia sistema conselho de psicologia que praticamente não varia essa conversa sobre autonomia nos mais variáveis eu vou trabalhar no esporte não tenho autonomia vou trabalhar não sei onde não tenho autonomia não tenho autonomia não posso não posso e pronto foi aprovada uma lei antes da lei dos psicólogos que é toda criança tem direito ao diagnóstico de TDAH então pronto criamos uma nova categoria de direito né o direito ao diagnóstico que aliás é o passaporte para outros direitos porque uma vez que você tem um diagnóstico aí você vai ter direito a uma sala de aula com menos alunos você vai ter direito a uma avaliação com mais tempo quer dizer ao invés da gente pensar será que essa sala de aula com um monte de alunos não mas é o diagnóstico colado no corpo do menino que vai dar para ele uma sala de aula razoável né um tempo de avaliação razoável e por aí vai aí eu vou dizer eu não faço diagnóstico de TDAH aí o prefeito diz assim o prefeito da cidade do interior porque são os 5 mil municípios que vai ter psicólogo ele diz assim tem aqui uma lei você não faz você fala eu tenho que fazer a gente fez uma pesquisa aqui na Bahia fiz várias né para ver essa coisa do fracasso escolar então a primeira era psicólogos que atuam na educação são 417 municípios na Bahia dos 417 municípios na Bahia só 30 tinha psicólogo na educação daí eu falei Ave Maria será que não tem demanda não é possível né aí mudei a pergunta vem cá e quando tem demanda o que vocês fazem a gente manda para o CRAI a gente manda para o CRAI então vamos lá no CRAI o que os psicólogos estavam fazendo no CRAI diagnóstico encaminhamento porque lá eles não tem condição de atender era uma grande máquina de encaminhamento eu não sei como é na realidade de vocês aí em Brasília aqui na Bahia o CRAI é uma grande máquina de encaminhamento o psicólogo encaminha 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 passa o dia inteiro encaminhando 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 aí pronto você recebe queixo escolar? recebe bastante? muito? muito? médio? eu era um questionário foram 80 e poucos profissionais que responderam no estado todo recebo médio recebo muito tá e tem perfil? como é a criança encaminhada? tem cor? a maioria é negra tem gênero? a maioria é menino aí 10 perguntas depois você percebe que existe alguma influência das questões raciais no encaminhamento? não você percebe que existem questões de gênero que atravessam encaminhamento? não vê e não consegue ver não consegue enxergar porque a nossa formação foi muito pouco aprofundada nisso hoje é uma luta nossa minha imagino que sua Pedro de outros professores que estão participando do projeto que acompanham uma luta fazer esse debate acontecer mas é muito comum que mesmo com o debate acontecendo que no final do semestre apareçam frases que a gente não queria mais que aparecessem não é num passe de mágica não é em 17 encontros não é numa leitura de um texto são muitos os elementos que vão compondo essa percepção pra você dizer não, isso não é bullying isso aqui é gordofobia o moleque era gordo e ele era hostilizado na escola o tempo todo pelo fato dele ser gordo e se eu chamo de bullying eu estou enfraquecendo uma discussão sobre padrão estético de beleza que atravessa todo mundo e que atravessa esse moleque então eu acho que o exercício de pensar criticamente ele não é ele não decorre automaticamente numa prática que não contradiga esse discurso e aí a gente precisa estar sensível a isso aí eu vou dizer assim é pro psicólogo não estar na escola quase que eu vou dizer que é é pra não estar na escola mas assim se for estar não vai achando que você vai resolver sabe um pouco menos entendeu sendo a linha da humildade né assim quando foi mesmo que esse problema começou quais são as costuras complexas que compõem esse problema pra eu não sair depois de lá achando que nossa não sei o que aconteceu que a resistência outra discussão que os psicólogos também né numa perspectiva crítica fazem de um jeito que tropeça que é da resistência né a resistência é uma coisinha que a gente tem que dissolver pra finalmente a gente ser aceito e poder trabalhar né você fala às vezes não às vezes a resistência é pra gente pegar o banquinho e sair de uma né eu acho que eu respondi mais a primeira pergunta eu acho que eu me perdi a segunda era sobre as famílias né sobre as famílias eu acho que é família e tudo né assim como traz intervenção com as famílias eu acho que é isso a Maria Helena ela nunca foi muito boa de trazer intervenção né eu acho que a intervenção dela ela sempre usa uma frase do Paulo Freire que a utopia é a junção de denúncia e anúncio né e aí ela fala que toda vez que a gente denuncia a gente ao mesmo tempo tá anunciando eu acho que o lugar dela é o da denúncia ela denuncia que a gente não não tem disposição pra ouvir que quando a gente ouve a gente joga num circuito que é um circuito nosso e às vezes não consegue tá sensível pra pra experiências das pessoas né que a gente já enquadra aquilo dentro de padrões ela faz a denúncia disso e ela mostra isso em várias falas eu acho que isso nos anuncia a possibilidade de tá atento a isso na direção disso que ela coloca lá no Mordaças Sonoras que é um dos meus textos preferidos dela eu acho incrível esse texto embora ela use em alguns momentos expressões que hoje a gente entende como capacitistas né ela fala de surdez da psicologia né ela fala principalmente da surdez né assim mas eu acho que ela tá querendo falar de uma insensibilidade do psicólogo pra aquilo que tá sendo dito pra ele que ele não consegue ter poros pra absorver né e aí ela usa essa expressão surdez é um texto muito bom e nesse texto ela vai tá falando olha psicologia participativamente do processo de caçação da palavra do oprimido ela ela faz com que o oprimido é tradicionalmente né de maneira dominante com que o oprimido é pronuncia um discurso que não é o seu ele vai falar como se fosse um boneco de ventrinho o texto começa assim e aí ela pega uma uma autora aquele Eni Orlandi que vai estudar a obra do Chico Buarque pra pensar que silêncio é diferente de silenciamento e essa é uma dificuldade que a gente tem na conta do silêncio né quando a pessoa fica em silêncio a gente fica botando um monte de palavra pra ela aí ela pega uma nossa a gente diz oba né e muitas vezes a gente tá silenciando né assim a capacidade de suportar silêncio nossa é cada vez menor né então nesse texto ela começa anunciando isso né do quanto a gente participa desse processo de cassação da palavra do oprimido mas ela termina o texto falando que a gente pode produzir uma fala destemida né então assim que na verdade ela põe negativada essa expressão vou até pegar porque eu gosto desse texto peraí ela coloca assim chamados a colaborar não vou voltar um pouquinho lá que eu acho que ajuda aí posso quanto tempo temos aquela nossa fica à vontade tá aqui quando se pretende transformar a escola num espaço que propicia aquisição de saber é preciso levar em conta a cultura escolar Kupfer resume isso muito bem os discursos institucionais tendem a produzir repetições mesmice na tentativa de preservar o igual e garantir sua permanência contra isso emergem vez por outra falas de sujeitos que buscam operar rachaduras no que está cristalizado é exatamente como auxiliar de produção de tais emergências que um psicólogo pode encontrar seu lugar em outras palavras é preciso ajudar a emergir nas instituições educativas a expressão do desejo de autonomia entre seus membros só possível quando se tem ciência de sua falta são muitas as formas de dar início a esse trabalho sempre lembrando que o psicólogo não é um professor de arte ou um animador cultural que faz oficina ou dinâmica é preciso ter clara a relação entre os procedimentos propostos e os objetivos específicos que se quer atingir a escola como lugar de reflexão e expressão como lugar de objetivações para si e para nós terá que ser uma reivindicação e uma conquista de seus integrantes o psicólogo pode ajudá-los a explicitar seus projetos trabalhando com eles não por meio de técnicas arbitrárias e às vezes ridículas para elevar a autoestima Deus nos livre mas a partir de uma teoria de grupo claramente explicitada que lhe permita uma leitura bem fundada do que se vai passando entre os integrantes do grupo com os quais colabora trabalho longo cheio de avanços recuos resistências de toda a ordem pois as novas ações e percepções entram em choque com convicções conformismos e representações ideológicas plantados na personalidade constitutivos da identidade e isso vale tanto para as pessoas com as quais o psicólogo trabalha como e quem sabe sobretudo para os próprios psicólogos eles também aderidos a opiniões endossadas pelo poder aí ela fala um pouquinho aqui da Ecléia vou continuar após a esse respeito Ecléia a voz e observa com sensibilidade é preciso que o psicólogo busque simpatizar para que possa voltar as coisas e as pessoas e que trate como queria Beckson a vida como camarada mas essa atitude não é uma técnica é uma conversão Franco Basaglia transcreve um conto oriental que fala de silenciamento antes de transcrever o último parágrafo do conto o psiquiatra italiano informa sobre seu conteúdo trata-se da história de um homem que andava às voltas com uma serpente num dia em que ele dormia a serpente deslizando por sua boca entreaberta alojou-se em seu estômago e desde então dedicou-se a ditar dali sua vontade ao homem que desse modo converteu-se em seu escravo o homem se encontrava à mercê da serpente não era dono de seus atos até que um belo dia voltou a sentir-se livre a serpente tinha partido citando Basaglia durante todo o tempo em que a serpente havia mantido sobre ele um domínio absoluto o homem havia se acostumado a submeter por completo sua vontade desejos e impulsos à vontade desejos e impulsos da serpente e por isso havia perdido a faculdade de desejar querer e atuar com autonomia em vez da liberdade só encontrava o vazio com a partida da serpente perdeu sua nova essência adquirida durante o cativeiro as considerações finais de Basaglia a respeito dessa parábola falam diretamente aos profissionais que trabalham em instituições silenciadoras e com pessoas silenciadas a respeito das equipes profissionais que encontrou em hospitais psiquiátricos ele conclui nosso encontro com o doente mental nos mostrou afinal que nessa sociedade somos todos escravos da serpente e que se não tentamos destruí-la ou vomitá-la chegará o momento em que nunca mais poderemos recuperar o conteúdo humano de nossa vida fecha a citação a essa altura cabe uma consideração embora não se possa negar o poder do instituído e a força dos mecanismos de silenciamento no mundo administrado é imprescindível lembrar que assim como não há sujeito inteiramente autossuficiente não há também sujeito inteiramente sujeitado sem a incompletude do sujeito e do sentido diz Orlande seria asfixia de ambos ao estudar os efeitos do silenciamento imposto pela censura ela desvelou mais um aspecto da força do silêncio ele faz significar em outros lugares o que é calado num determinado lugar aí ela puxa um rodapé para dizer que foi a partir das músicas do Chico Buarque em especial Cálice em outras palavras onde há dominação há resistência dialética presente também no campo da produção discursiva é isso que nos permite além da interpretação do conto oriental mencionado por Basaglia a serpente se foi porque cedeu a força do silêncio se se quiser libertar a maioria dos psicólogos da mordaça da pseudoformação cientificista ou pior da fala tati bitati mas de grande poder de alienação dos livros de autoajuda é preciso cuidar de sua formação universitária e a educação como formação inclui a aquisição de instrumentos intelectuais de percepção das ciladas da literalidade que nega historicidade aos significados e ao sujeito aí vai ficando complicado eu já vim para o final senão vou querer ficar falando querendo ela coloca assim chamados a colaborar com o movimento de sujeitos e sentidos os psicólogos precisam saber que não podem ser mais do que auxiliares de produção que tem como instrumento de trabalho mais importante os ouvidos atentos caso contrário desejarão narcisicamente conduzir as massas e falar pelos clientes dando continuidade ao silenciamento o resultado será a impossibilidade de trabalhar a expressão amordaçada como condição da fala destemida eu gosto dessa última frase e eu costumo positivar ela se o resultado é a impossibilidade a denúncia que contém anúncio se o resultado é a impossibilidade de trabalhar a expressão amordaçada como condição da fala destemida o que temos como anúncio é trabalhar a expressão da fala amordaçada como expressão da fala destemida então é a gente poder produzir essa experiência vou contar uma historinha e aí eu paro eu fui convidada uma vez para dar uma palestra os meus alunos já devem estar de saco cheio que eles vão ver essa história toda hora fui convidada para dar uma palestra em Ilha de Maré que eu descobri que era um bairro de Salvador que não é uma ilha separada é um bairro de Salvador que é uma ilha cantada pelo Gilberto Gil pela ilha de Maré um lugar extremamente pobre que tem uma tradição quilombola mas extremamente pobre extremamente pobre e era para eu falar sobre bullying justamente sobre bullying para mulheres no CRAS as mães das crianças na escola e aí eu fui ficando muito envergonhada com a situação que estava acontecendo porque eu falei gente do céu o negócio é indo em inglês né a Zé Maria fui ficando eu falei eu vou conversar deixa esse negócio dessa palestra para lá vamos conversar e aí eu fui conversando com as mulheres que estavam presentes e pedi para que elas se apresentassem todas eram mães de crianças que frequentavam a escola que tinham baixa frequência na escola e que tinham risco de perder o Bolsa Família por conta da condicionalidade então frequentavam o CRAS ali na jogada do Bolsa Família né então e com filhos com problemas na escola então eu perguntei para elas como é a história escolar de você deixa eu conhecer essa história né e aí cada uma vai anunciando para mim de uma por uma meu nome tenho quantos filhos só fui até a quarta série aí eu perguntei mas por que você só foi até a quarta série porque meu pai não deixava estudar aí eu anoto pai não deixa estudar a próxima só fui até a quarta série por que você só foi até a quarta série porque meu pai não deixava estudar o fenômeno freudiano calma anota né esses pais opa né todas elas reproduziram esse mesmo discurso meu pai não me deixava estudar meu pai não me deixava estudar meu pai não me deixava até que a última diz e a senhora sabe né que aqui em Ilha de Maré não tem escola de quinta em diante olha como muda tudo porque pense uma menina de 11 anos 12 anos pegando um barco pra vir sozinha pra Salvador pra estudar na escola não é um pai negligente essa última fala que tirou a mordaça e que destemeu e que pode falar aquilo que nenhuma das outras tava falando e que satisfaz você percebe satisfaz ai esses pais tá vendo não valorizam a educação hoje esse é de novo né não valorizam a educação por isso que tá na pobreza olha só né ela traz o elemento da fala que muda a reunião inteira quando ela diz a senhora sabe né que aqui não tem não é um pai negligente é um pai cuidadoso que não vai deixar sua menina sozinha em Salvador com 12 anos que quando chega na escola não tem água não tem aula não tem luz não tem aula tem grave de ônibus não tem aula a professora de matemática faltou eles vão sair 50 minutos mais cedo e o horário do barco não varia então na hora que ela traz esse elemento na fala dela a gente vai ver o quanto primeiro né o discurso aderido é a força que domina todas e que a gente precisa ter calma de ouvir que na calma de ouvir a contradição pode aparecer e a gente precisa aprender também né afinal de apasão né pra aprender a capturar essas contradições e aproveitar elas no encontro ela sugere isso assim tipo passam né não né porque ela é uma pessoa que denuncia muito mas nas denúncias dela a gente vai criando composições né vai criando vou fazer cor aqui vou até colocar aqui as falas né você é um monstro da psicologia sempre que ouço a Lígia meu coração acelera muito bom aprender com ela que o senhor volta Angelina beijo ih tragou voltou voltei não é possível que eu vou cair logo agora não Lígia que obrigado tem tem brisa tem muitos muitos elogios aqui vou passando alguns acho que é importante também de marcar os comentários né das pessoas que estão aqui conosco até aqui agora gente obrigada não que isso se você me permite inclusive a partir da sua fala né e aprendendo aqui a dialética de Maria Helena Souza Pata temos aqui tivemos aqui uma live de Maria Helena e de Lígia né inclusive um movimento de superação por incorporação né acho que a gente tem um diálogo de você com ela que acho que é muito bonita que expressa continuidade que expressa e além inclusive né nesse movimento que expressa admiração mútua né que expressa muita coisa bonita muita coisa potente que tem a Maria Helena como 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 ponto de partida mas que obviamente nem para nela acho que nisso que inclui os aspectos da potência da beleza né acho que a gente tem o privilégio muitas das vezes né tal como é mencionado né da gente conseguir enxergar mais longe porque estamos aqui no ombro de gigantes no sentido de que é uma visão nossa e de todo mundo que vem com a gente também nesse movimento de uma síntese superadora né de uma síntese dialética cuja superação não se dá apenas pela negação mas se dá também pela incorporação nesse movimento acho que já finalizando esse agradecimento vou querer que você finalize aí com o que você achar necessário queria finalizar com isso aqui acho que essa foi uma live de Maria Helena Suzapato e de Lígia Junto Lígia Viegas então a gente queria agradecer de novo e falar o quão honrados estamos de ser esse espaço de vocalização ser esse espaço de mediação esse espaço de divulgação de dissipação e penso que todo mundo que está aqui que vai assistir isso também serão continuadoras desse movimento muito bonito eu queria rapidinho aí eu passo a bola para você você termina Lígia você falou eu gosto muito desse poema do Drummond ele me influenciou demais quando eu vi ele no site eu falei caramba enfim em 2018 aconteceu aquilo tudo teve a eleição dessa pessoa que é ainda até hoje enfim eu fiz um poeminha rapidinho que eu queria ler que eu acho que ele expressa muito do que você está colocando que chama Para as Flores que Nasceram do Concreto é uma inspirada diretamente no Drummond que você menciona então vamos lá Entortadas pelo contexto miúdas por descrição e necessidade por isso mais fortes portanto mais belas perigosas pois subversivas a um concreto e cinza dominantes gritando a plenas raízes chão foi feito para dar vida não apenas para ser pisado muito menos tamponado a pétala que cai não como fim mas como início se esvai no vento a tocar os corpos e adornar os rostos endurecidos para cada pétala pisada outras tantas recolhidas e mais um monte viajante Flores no meio do caminho causando espanto para quem as podas são necessárias ou se acostumou com a vida artificial e com os limites do cimento é só uma fresta dizem os jardineiros isso aí a gente tampa rápido explica o rebocador mal sabem eles que mais que resistência um novo sempre nasce como fissura olha eu também fica à vontade para se despedir e a gente fina por aqui pode terminar não há considerações gerais a fazer está tudo aí acho que a gente termina com as suas fissuras eu acho que é isso e que bom que a gente tome essas palavras que abrem tanto para a gente sigamos fissurados juntos sim oi Tito também bom demais então um abraço aí para todo mundo pessoal obrigadão demais Lígia é como a gente se despede aqui a live vai ficar salva no nosso canal do YouTube de grátis para todo mundo só acessar lá no mesmo link quem quiser compartilha faz essas coisas de YouTube curte compartilha faz um monte de coisa que eu não sei pois é o pessoal do grupo que não está aqui sabe perfeito uma boa noite bom descanso para peraí não deixa eu também obrigada gente acho que é isso acho que a ideia é que a gente se junte a gente precisa se juntar mais e acho que a gente estava conversando antes no bastidor Pedro pelo menos isso um pouquinho a pandemia deu para a gente de presente a possibilidade da gente entender que você estando em Brasília e eu estando em Salvador a gente pode criar formas de estar perto e de criar interlocuções que não substituem o encontro presencial porque se eu estivesse aí em Brasília agora a gente ia sair para tomar uma cerveja e continuar a conversa e acho que dessas cervejas muita coisa bacana já foi produzida na academia acho que está faltando esses pós a mesa festa que a Helena sempre fala uma amiga do fórum a gente poder depois que termina o negócio poder conversar e estar em uma mesa mas eu acho que viabiliza quando o encontro presencial não é possível a gente não vai abrir mão do presencial vocês não vão abrir em Brasília a gente também não vai abrir aqui na Bahia a gente quer defesa presencial não venha dizer que defesa online funciona que não funciona porque eu quero ir para o bar depois é bem por isso mesmo não tem nenhum outro motivo que não seja eu quero ir para o bar depois mas enquanto a gente não viveu esse enfrentamento ainda que vai começar agora esse próximo ano esse e outros enfrentamentos que a gente brinde a distância é a possibilidade do nosso encontro muito bom gente lindo demais então boa noite para todo mundo pessoal descansem se cuidem se cuidem a pandemia não acabou quem está assistindo aí se cuidem por favor e a gente vai se vendo aí nas próximas beijão abraço tchau tchau galera tchau tchau